A temporada 2023 acabou oficialmente e nós temos muito que conversar sobre um ano que foi de recordes e também de lados positivos e negativos. E eu não vou falar sozinho sobre isso, porque eu tenho aqui comigo dois convidados especiais para esse vídeo. Então vou começar aqui dos primeiros que estão aparecendo, começando com ele. Tá aqui Thiago do Fórmula 1. Vocês já estão acostumadíssimos com o Thiago aqui participando conosco. Mais uma vez eu quero dar as boas-vindas ao Thiago, falar que é uma satisfação enorme estar te recebendo aqui. Thiagão, para a gente estar batendo esse papo sobre a temporada 2023. Eu que te agradeço pela participação aqui. O pessoal gosta quando a gente participa e acaba que você ganhou um monte de sobrinhos lá no Fórmula 1. Muita gente que acaba nos seguindo fala, te conheci, não ressaca. Então você tem um monte de sobrinhos lá no Fórmula 1. Eu fico feliz, fico feliz porque seu conteúdo é de altíssima qualidade. Eu fico muito feliz pelo crescimento do Fórmula 1 e que venham muitos e muitos anos aí de Fórmula 1. E também conosco aqui, não é somente um convidado, nós temos mais um também aqui hoje. Nós temos Sérgio Milani que está aqui também. Sérgio Milani, o pessoal até, ele estava até brincando aqui antes. É o síndico do EC, né, aqui também no Brasil. O pessoal que acompanha, já deve estar acompanhando aí no Twitter e tudo mais, já deve saber que o Milani teve uma participação direta na vinda dessa transmissão localizada do EC aqui no Brasil. Então sim, é um síndico aqui do EC no Brasil e também está lá no Parabólica fazendo as matérias. A gente sempre rouba uma coisinha ou outra lá dele também, né, bota na fonte. Mas Sérgio, chefe, como a gente gosta de falar, né, um prazerzão estar te recebendo aqui também. Seja muito bem-vindo mais uma vez, também já um velho conhecido aqui do pessoal no Ressaca. Muito obrigado por estar aqui para a gente estar conversando sobre 2023. Salve, salve Matheus, salve Thiago, salve amigos e amigas aí do Ressaca. Desde já eu já peço desculpa aqui que eu estou com essa trilha sonora aqui de fundo. Como a gente até estava brincando aqui um pouco na entrada, é o seguinte, né, eu não basta ser só síndico do EC, eu sou síndico do prédio que eu moro, então aí eu tenho que reclamar com esse síndico que mandou fazer essa obra hoje, entendeu? Tem que reclamar com o síndico. Então aí pelo menos por um tempinho vai ter essa trilha sonora aqui de fundo, mas é um prazer estar aqui mais uma vez, também aí com esse síndico com você, com o Thiago, para a gente falar um pouco do que foi essa temporada de 23, que tem muita coisa bacana para falar. Embora, né, muita gente, ah, mas foi dominação da Red Bull, foi dominação do Max West, tem muita coisa bacana para a gente abordar aí do que foi esse ano para a Fórmula 1. Com certeza, com certeza. Então, eu não quero nem ficar fazendo aqui muita delonga, obviamente todos os links relacionados ao Thiago e ao Sérgio estarão na descrição e no primeiro comentário fixado, como vocês bem sabem. Se por ventura você vive numa caverna e não conhece o trabalho deles, entre, assim que acabar esse vídeo você já vai lá, entra no canal, entra no Parabólica, entra no Twitter deles, enfim, todos os canais que nós vamos colocar aí na descrição. Vamos lá então, temporada 2023, dominante da Red Bull, bem sabemos, vários recordes, daqui a pouquinho a gente vai falar também dos recordes, é recorde de vitória, de porcentagem, de tudo, faltou só o Verstappen vencer de ré, mas foi recorde atrás de recorde, só que eu gostaria então de começar lá do iniciozinho, que é até um tema aqui que a gente tem que aproveitar bastante o Thiago e o Sérgio, que é o seguinte, tivemos algumas mudanças entre 2022 para 2023 no regulamento e aí eu vou começar com você, Thiago, com o seguinte, quais foram essas mudanças, as principais que você gostaria de citar e quais os efeitos disso? E aí também eu já jogo para o Sérgio também para ficar à vontade, o que a gente pode tirar dessas mudanças, você acha que ela impactou diretamente, não impactou? Fique à vontade, o que mudou de 2022 para 2023? De 2022 para 2023, 2022 foi o início desse novo ciclo de regulamento e começa o ano já com aquele problema do porpoise, todas as equipes tendo esse problema do porpoise e tentando resolver a situação. Quando você chega ali no Grande Prêmio da Bélgica, você tem a diretiva técnica 39, que é a diretiva dos assoalhos flexíveis e tudo mais e algumas equipes começam meio que se acertar nesse sentido, outras andam para trás como a Ferrari, a Mercedes até se acerta bem, consegue aquela dobradinha no Brasil e a Red Bull não tem nenhum problema, a gente já até comentou sobre o que era aquela diretiva técnica, como influenciam os carros, mas uma das medidas que a Fórmula 1 adotou para 2023 foi aumentar a altura dos carros e também mexer no tamanho do difusor e o que é mais impressionante disso, eu sempre uso uma canetinha Bic para mostrar, é que a altura do carro foi elevada em 15 milímetros, só para o pessoal ter noção, uma tampinha, essa pontinha aqui da ponta Bic aqui, que todo mundo tem de referência, ela tem 20 milímetros aqui a medida, a altura que elevou de um carro é menor do que isso e influenciou significativamente no balanço do carro, você vê como que é sensível um Fórmula 1 e nessa elevação, muita gente que começou a desenvolver acertos para 2023, meio que se perdeu no meio do caminho também, então a gente teve a McLaren abandonando o projeto logo no início da temporada, a Mercedes descobrindo que algumas coisas não iam dar certo, então é aquela coisa, alguém está tentando chegar perto de você, mas você dá dois passos, ele dá dois passos e continua dois passos à frente, então nós estamos aí num segundo ciclo, numa segunda temporada desse ciclo de regulamento, se você pegar outras épocas, outros períodos dominantes na Fórmula 1, em outras categorias, é normal que você tenha alguém que sai na frente, o gráfico vai aumentando o domínio e à medida que vai passando esse ciclo, todo mundo vai entendendo o caminho e a coisa vai se afunilando, que foi o que aconteceu em 2021, quando a gente manteve o regulamento durante algum tempo e acabou tendo essa convergência, então eu acredito que possa caminhar nesse sentido, mas essa foi a maior mudança técnica que a gente teve por esse ano, que influenciou significativamente os carros. Você ainda tem, completando essa tua fala, né Tiago, você ainda teve, assim, tudo bem, a Fórmula 1, eu tirei por aqui, mas eu dou por aqui, né, então para dar uma aliviada, o que eles fizeram também, ó, tá bom, vamos subir os carros, né, em 15 milímetros, que significa mais a passando debaixo do carro, então aí no caso aí você está reduzindo também a possibilidade dele, quer dizer, de você gerar o chamado efeito solo, né, o efeito ventúrido, para ele ficar mais colado, você perde velocidade, nesse caso você perde pressão dinâmica e você perde velocidade, né, principalmente ali, né, em reto. Só que o que eles fizeram também, a Fórmula 1 liberou em algumas coisas aí, bem que uma coisa compensou a outra. Você pôde ganhar um pouco mais de liberdade naquela área, justamente do lado de difusor, eles liberaram para você utilizar um pouco melhor aquilo ali, aquelas aletas ali que ficam do lado. Se você for pegar um carro de Fórmula 1 hoje, de costas, você vai ver que justamente, entre o pneu traseiro e o difusor, né, ali, aquela parte ali embaixo do do aerofólio traseiro, você vai ver que tem umas aletas ali, naquela parte, justamente para poder gerar, então também dê um pouquinho mais de liberdade e algumas partes também poderem ceder um pouco mais, né, porque o Tiago, então, até também reversado nessa parte técnica, a Fórmula 1 diz o seguinte, olha, com exceção do DRS, nenhuma parte da aerodinâmica pode ser, como é que quer dizer, pode ser móvel, né, o carro não pode ceder, mas começou a fazer o seguinte, olha, você tem o material, ele vai ceder naturalmente, com o fluxo de ar, então tem um limite de flexibilidade. Eles aumentaram a flexibilidade em alguns pontos, assim, colocaram mais dois milímetros daqui, mais dois milímetros daqui, então, as equipes ganharam um pouco de liberdade na superfície, na superfície, então isso aí também ajudou a compensar um pouco a perda que veio justamente dessa subida de altura do carro, então junta isso, você junta isso, ah, tá bom, eu tiro por aqui, mas dou por aqui, mais essa parte do aprendizado, né, que como bem colocou aí, você tá no segundo ano de aprendizado, segundo ano ciclo técnico aí, de cinco temporadas, e esse também foi um motivo que a Fórmula 1 optou, né, a Fórmula 1 e a FI optaram por não mexer no regulamento pro ano que vem, que era até uma coisa que, assim, tá ligada, muita gente cobrando, olha, em outros anos, quando tinha alguém indo muito na frente, já mexeu no regulamento pra tentar mexer, pra segurar as coisas, dessa vez FI e Fórmula 1 decidiram, não, nós não vamos fazer nada, nós já mexemos no ano passado, nós já mexemos, agora fizemos essa mudança no regulamento, nós estamos entendendo como é que funciona, agora a gente tá no meio do ciclo, a curva, justamente, a curva de aprendizado tá começando a chegar naquela parte plana, vou até fazer aqui o contrário aqui, você vai chegando naquela parte plana, né, você tem uma parte mais acelerada e depois você vai chegando assim, vai diminuindo, então você, como você já tá chegando nessa parte mais plana, né, você, a dificuldade de você ter ganho, de ter ganho, um grande ganho de desempenho é menor, então o que que a gente deve ver aí, por exemplo, a gente já viu esse ano, mas que acho que pro ano que vem vai ser mais crítico ainda, são as equipes bebendo na água da Red Bull, né, a gente já viu acontecendo, né. Você falou uma coisa importante agora, Sérgio, porque o torcedor, ele fica com aquela dúvida, né, o negócio de manter o regulamento tá roubando pra quem? O negócio de mudar o regulamento tá roubando pra quem? Roubando pra quem, é, 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 é fiabu, é, 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 é. O meu entendimento é o seguinte, que quando você mantém o regulamento, é melhor porque você cria previsibilidade do comportamento. Sim. Se você mudar o regulamento, você não sabe o que pode acontecer na próxima temporada. Pode a Red Bull ficar mais dominante ainda, como aconteceu na diretiva 39, ou pode realmente as outras chegarem. Então, quando você cria uma previsibilidade no resumido, você consegue com que as equipes entendam melhor o carro e consigam se aproximar da Red Bull. E uma outra detalhe importante que eu vejo muita dúvida, pelo menos nos comentários que eu vejo nos meus vídeos, nas lives, a pergunta se repete, se repete, se repete, é a ideia de que o assoalho é a bala de prata da Fórmula 1. Você mexeu no assoalho, você resolveu o carro. Na verdade, é tudo isso que o Sérgio está falando, toda essa integração. O que torna o Red Bull dominante é a capacidade dele otimizar o assoalho, só que com toda essa geometria que não deixa com que o carro, o comportamento dinâmico dele, quando ele freia, quando ele exterça, quando ele faz a cura, ele mexa tanto. Então, são dois fatores, né? Manter o regulamento e entender o que tornou o Red Bull dominante, que pode fazer com que as outras equipes, nessa virada agora, 24 e 25, possam chegar. E uma coisa interessante, que aí teríamos que ficar aqui pontuando vários itens do regulamento. Tem itens do regulamento, acho que o Sérgio sabe melhor do que eu, essa questão do regulamento, que você precisa de dois ciclos de temporada, quer dizer, dois anos seguidos, aí então você pode mudar. Como, por exemplo, itens de transmissão, itens de assoalho, tem uma série de componentes do carro que você pode mudar depois de dois anos de regulamento. Então, 22, 23, agora pode mudar. Não poderia mudar antes. Então, agora é o ponto de virar. Se não fizer algo definitivo agora, estende o domínio da Red Bull por mais dois anos. Pois é, eu concordo com isso. Então, Matheus, só me interrompendo. Eu concordo com isso. Até escrevi sobre isso lá em meio do ano. O pessoal já fala, mas tem que fazer com que... Não, o caminho não é mudar o regulamento. Você tem que... Tudo bem, até entendo, quem defende isso tem bons pontos. Não está totalmente errado. Mas se você quer assim, você vai pegar... Quando é que a Fórmula 1, digamos assim, que é a era de ouro da Fórmula 1? A era de ouro da Fórmula 1? A década de 70. Foi justamente quando você teve as maiores estabilidades de regulamento. Quando você tem um regulamento estável, justamente assim, você sabe que não vai ter mudanças bruscas. Você entende. Então, por isso... Esse ano a gente já viu muito isso. Você viu o quê? Muita gente bebendo da fonte. Você viu ali no início do ano que já foi logo tendência. Bebendo da fonte da Red Bull e da Ferrari. Que aí você viu aquele... Como a gente brinca, foi um festival de... Principalmente nas laterais, que isso aí também é um ponto crítico desse novo regulamento. Você viu meio mundo copiando. Copiando a Red Bull. É. Você copiando a Red Bull. Não só... Como é que... Você precisava de ter a entrada de ar e a própria... Como é que eu chamo? Do escorrega. Para você levar mais ar para o difusor. Bem como os canhões. Aquela coisa de você fazer mais banheiras. Que foi a Ferrari começou no carro do ano passado. E foram feitos... O pessoal foi fazendo leitura do processo. Afinal de contas, como diz um amigo meu engenheiro, cópia também é desenvolvimento. Então, cópia também é desenvolvimento. Então, você foi vendo. Tá bom. O que deu certo? Eu vou por aqui. Então, começou a ter fora a Mercedes. Que continuou insistindo nos aeroportos. Você viu uma coisa seguinte. Tá bom. O que deu certo? Que é esse exemplo que a gente está falando. Teve uma certa estabilidade de regulamento. Beleza. Mas o que deu certo? Red Bull e Ferrari. Você viu as equipes indo para uma ou para outro lado. Para o ano que vem, a gente deve ver cada vez mais o pessoal indo para a direção da Red Bull. Que é o que a gente já viu ao longo do ano. O pessoal fazendo isso. Até a própria Ferrari mesmo. Indo para esse caminho mais voltado da Red Bull. A McLaren. A McLaren. Eu fiz até alguns vídeos de lives aqui no canal. falando que a McLaren é a que mais pontuou, se não me engano, depois das férias de verão. Isso. E ela é a que mais tem características e foi na direção da Red Bull. Primeiro, ela é a que tem a suspensão dianteira semelhante à da Red Bull, que é o pull rod. Todo mundo é push rod. Ferrari push rod. Mercedes push rod. A Somartin push rod. E ela é pull rod. Na frente. Para o pessoal entender. Você vê o carro de frente. A pull rod é assim. Ela vem de baixo para cima. Normalmente, o pessoal usa o pull rod, que é assim. Às vezes, é do alto do carro para baixo. Para entender. Para o pessoal. Para a gente dar aquela relembrada. E até mesmo para a gente mesmo. Porque eu vivo tocando essas porcarias. E assim, essa... Que é pull rod. Você tem o chassi no meio. O braço de pressão pega embaixo do chassi. e em cima na manga de eixo. A pull rod seria o contrário. Exatamente. Quando você faz assim, você otimiza a entrada do fluxo de ar. O centro de gravidade da frente do carro também está baixo. E a McLaren é a única que começou nessa linha da Red Bull. Outra coisa que... Desde o ano passado. Desde o ano passado. Desde o ano passado. Ela foi a única que seguiu. E outra coisa que eles fazem é o que ficou chamado de undercut side pod. Para não confundir com a estratégia do undercut. Under é de baixo, cut é corte. É o corte por debaixo do side pod que também a McLaren... Se botar a imagem aí, o Matheus, a McLaren é igualzinho da Red Bull que também foi aquele undercut. O grande problema da McLaren que eu já perguntei para o Sérgio isso. É que o regulamento ele não permite... O regulamento não permite a mudança da caixa de transmissão. De câmbio. Isso. E isso vai atrapalhar a McLaren seguindo o caminho da Red Bull com relação à suspensão traseira. Por quê? Porque toda a suspensão traseira é integrada na transmissão. Então você só pode mudar a transmissão por três itens. Baixar custo, saúde, segurança dos pilotos e... Está quebrando o meio. Não é nenhum... Está quebrando o meio. Confiabilidade isso. Não é nenhum dos fatores da McLaren. Então eu acho que ali é que é o ponto que a McLaren vai ter dificuldade de acompanhar. Mas ela é a que mais seguiu, que mais conseguiu acompanhar o caminho da Red Bull. Isso aí. Porque o conceito já desde o ano passado é o mesmo de suspensão. Por isso até eu comecei a escrever e está aí para sair qualquer hora dessa exatamente algo nessa linha. Que se tiver alguém que já mostrou que terminou, a gente já está fazendo já traz para frente aqui. Que terminou o campeonato com capacidade de correr atrás da Red Bull, de ser uma... de um caçador de touro e vir ali brigar na frente é a McLaren justamente por ela ter uma facilidade de copiar o conceito da Red Bull. Não quer dizer que ela vai conseguir. Ela está conseguindo. Mas é assim, é o famoso dar o salto para conseguir isso. A própria equipe está dizendo isso. A gente ainda tem que melhorar, tem que melhorar um pouco também em tração, principalmente em baixa velocidade, que é uma das deficiências ainda do carro, mas que o carro melhorou muito em alta velocidade, que era um problema dele. Então conseguiu fazer essa evolução. Então, assim, o que eu vejo que talvez, olhando o retrato do momento, a McLaren seria quem talvez teria a maior capacidade de correr atrás, de ir atrás da Red Bull. esse... E o ponto fraco da Red Bull foi revelado ao longo do campeonato também, né? Todas as pistas onduladas, todas as vezes que você tem esse comportamento do carro mexe muito, você tem a Red Bull com alguma dificuldade. Alguma dificuldade. Foi em Singapura, até agora em Abu Dhabi, os primeiros treinos começaram a ter uma dificuldade. O Rebott Marco até apostou que o Verstappen não ia pegar a pole e tal. Então é uma coisa para eles trabalharem isso. Então todo mundo já sabe mais ou menos qual é o conceito. esse ponto técnico vocês falando me vieram duas coisas na cabeça que vocês até já deram uma pincelada que é o seguinte. Na temporada 2022 ainda estava um pouco nebuloso porque você tinha o conceito Red Bull, o conceito Ferrari e o conceito Mercedes. Vamos falar aqui dos três principais porque eram os três conceitos mais rápidos ali, os conceitos das equipes que chamam a atenção. Chegou 2023, a Ferrari manteve, de certa forma, boa parte do seu conceito anterior a Red Bull evoluiu o seu conceito anterior e a Mercedes como vocês falaram também manteve. Ou seja, você não teve uma mudança drástica de conceitos das três principais equipes. Porém, o que nós estamos vendo nesse regulamento é que ao longo da temporada há um padrão das equipes começarem a olhar para a Red Bull e isso inclui e isso inclui a Ferrari, por exemplo. A Mercedes, pelo menos publicamente, pelo que eu me recordo agora, vocês podem ficar à vontade para me corrigir caso tenham visto alguma coisa diferente, mas publicamente eu lembro do Toto Wolff, eu não vou lembrar agora se foi o... não foi o Andrew Chauvin, foi o outro, falando que a Mercedes não vai necessariamente copiar a Red Bull. Ela quer desenvolver um conceito dela, talvez bebendo um pouquinho aqui e ali da Red Bull, mas o que eu quero perguntar para vocês é o seguinte, o que nós estamos vendo, o que nós vimos, melhor dizendo, nessa temporada 23 nos dá um indicativo de que esse regulamento que foi feito do efeito solo atual 2022 para cá só tem espaço para um conceito que funciona muito bem? Será que é um regulamento que somente o conceito Red Bull é tão bom? Porque a Aston Martin quis ir também por esse lado, a McLaren deu um salto legal, talvez a Aston Martin tenha pecado justamente no não saber como desenvolver isso, e a gente daqui a pouco entra em Aston Martin, McLaren e tudo mais, mas a minha pergunta para vocês agora é essa, será que só o conceito Red Bull funciona ou a gente vai ter margem para alguma outra coisa? Não. Eu vou queimar a largada porque eu gostaria de simplificar o máximo possível o que é o tal do conceito vencedor e vou deixar o Sérgio na fogueira depois. Eu sou do dia na fogueira depois. É o seguinte, gente, o que é o conceito vencedor do efeito solo? Vamos pegar a origem, desde 78, quando começa o efeito solo, até 82. A ideia original do Colin Chapman com o Auto 78 é que você não precise das asas para gerar o downforce, consequentemente, você tem menos arrasto aerodinâmico e você otimize o downforce todo pelo assoalho. ou seja, se você vai otimizar pelo assoalho, você tem que torná-lo o mais paralelo possível ao asfalto, que ele ande de uma forma mais equilibrada possível e nós temos que considerar que o carro não está estático, ele sofre efeito dinâmico. Você freia, ele enfia a frente, acelera, ele joga a traseira para trás. Você faz a curva, ele exterta. Todo esse comportamento dinâmico do carro tem que estar equilibrado. Quem conseguiu fazer mais isso foi a Red Bull. Agora, não existe apenas o meio Red Bull, o método Red Bull de equilibrar o assoalho. Cada equipe, cada engenheiro tem que encontrar a sua solução para equilibrar esse assoalho e otimizar ele ao máximo. Então, é só para... Queria só simplificar o que é o conceito vencedor. Por isso que não é só o Pérez dar aquelas capotadas e você vai lá e copia o desenho todo do assoalho. Você tem que integrar isso tudo com a geometria de suspensão, com o centro de gravidade do carro, com o centro de pressão do carro. Por isso que quando a gente aponta o problema, o pessoal fala assim, pô, agora virou engenheiro de Fórmula 1. Não. A complexidade da solução está nisso, mas o conceito vencedor é isso, é otimizar desde 1978 é otimizar esse assoalho para extrair o máximo nesse paralelo ao asfalto. Exato. A ideia justamente é essa, como é que dizer, como é que dizer, como o próprio Chapman apelido, é conseguir o máximo com coisa alguma. Porque basicamente é isso, é você tentar deixar o teu carro o mais estável possível em relação ao chão, vedar os espaços, vedar os espaços justamente para você botar o ar com cada vez mais velocidade ali embaixo e você aumentar a diferença do... Opa. Só um pouco, gente, por favor. Estamos aqui, então, continuando o assunto. A gente vai continuar aqui. Mas então, Tiago, o que vocês estão falando basicamente é existem outras saídas. Cabe aos engenheiros descobrirem essas saídas. O que é um conceito? Conceito é o modo de fazer, o básico daquilo. Agora, você tem diversas maneiras de fazer aquilo ali. Se eu fosse exemplificar de uma maneira, sei lá, tentar ser o mais simples possível, se o nutricionista diz para você que você tem que comer mais fruta, você tem vários tipos de fruta para você comer. Você sai de São Paulo para o Rio de Janeiro, você pode ir de ônibus, você pode ir de avião, você pode ir de carro, você pode ir a cavalo. Você vai chegar do mesmo jeito. O objetivo é otimizar o assoalho. Tiago, então, desculpa aí a questão aqui que surgiu. E também tem uma coisa, você também tem todas as variáveis. Não é só assim, vamos colocar uma coisa. Esse regulamento da Fórmula 1 atual talvez seja o mais restritivo de toda a história. Ou seja, não tem jeito, por mais que você queira, você tem que fazer, olha, uma curva de uma coisa tem que ser assim. Um setor do assoalho tem que ser desse jeito. Então, você não tem muita liberdade. Talvez seja o carro mais, o regulamento mais restritivo. Não, talvez não. É o regulamento mais restritivo da história da Fórmula 1. Mas você ainda tem algumas, acho que você pode brincar. Como, por exemplo, que é ali um pouco ali na frente, você pode também alguma coisa nas laterais, ainda tem alguma margem de um anob. e você tem, por exemplo, você tem, quais são os teus pilotos? Quais são os teus pilotos? Qual motor que você usa? Embora você também tenha um motor, basicamente uma arquitetura básica, que é um V6 a 90 graus, turbo, etc. Você, como é que eu quero dizer, mesmo você tendo essa arquitetura básica, cada motor tem um jeito. Você tem situações de refrigeração que varia de um para outro, montagem de equipa, de componente. Então, você começa a entrar numa série de outras situações, que dependendo, é como o Aibem colocou. Não adianta só você levantar o carro, tirar um monte de foto, você pode pegar ali, você tem que entender o processo, você tem que entender o conceito todo e ver o seguinte, tá bom, o que eu posso aplicar disso aqui? Porque até tem essa coisa, a cópia também é desenvolvimento. Você pode chegar lá, copiar e muito bem o seguinte, porra, entendi isso aqui. O famoso também, o copia, mas não faz igual. Você copia lá, você vai fazer a coisa lá, mas se chega lá, você não entende tudo que o cara faz. Ou você tenta fazer o teu entendimento, você tenta fazer, você pega o carro e tenta dar o teu toque naquele carro. Então, não existe um conceito único. A tendência, se você for pegar, é o quê? A medida, a gente vê isso historicamente, tá? Se tem um carro vencedor, o pessoal vai copiar o quê? Eu vou copiar o que está dando certo, eu vou me inspirar no que está dando certo. A não ser que, por exemplo, como foi o caso da Mercedes, a Mercedes foi numa linha que, olha, eu consegui aqui achar uma interpretação que teria tudo para, que teria tudo para dar certo, que se eu tiver certo, porra, eu vou dar um banho em todo mundo. Mas, não deu certo. E aí o seguinte, é assim, ah, não deu certo, mas acho que ainda, se a gente mexer aqui, vai. Não deu. Tanto que foi lá, até o próprio, conversando com o Russell, uma entrevista, depois que deu ali na sexta-feira, depois do treino, ele estava falando para algum jornalista, né, ele estava lá, ele falando, olha, mecanicamente, o W14, o W14, o Kardeciano é igual do ano passado, só que aerodinamicamente, ele é diferente, e ele tem algumas manhas, né, ele até brincou, depois assim, o carro desse ano é mais manhoso, ele é mais manhoso de lidar do que o do carro do ano passado, por isso também que eu estou, não estou me achando muito, estou me achando muito. Então, você tem essas interpretações, então, assim, não existe uma, digamos assim, uma resposta única, tá, como bem falou, assim, todos os caminhos levam a Deus, alguns mais tortuosos, já diz o filósofo, então, não existe, assim, o que pode dar certo para um, pode não funcionar para outro, como a dela usando agora o exemplo do Tiago, o médico manda você comer fruta, dependendo, pode dar certo para o Tiago, pode dar certo para mim, pode dar certo para mim, não dá certo para o Matheus, e assim, vice-versa. a tendência é você ter uma convergência de conceitos, tanto que, assim, você vai ver aí, talvez, provavelmente, para o ano que vem, você vai ver muitos carros mais parecidos com a Red Bull, mas você sempre vai ter alguém ali tentando fazer um pulo gato, né, a gente vai pegar, por exemplo, esse ano, a gente, nós tivemos aí os escorregadores, tudo bem, a Ferrari, deu lá aquela questão das banheiras, né, de fazer aquele abaulado nas laterais, só que depois veio, como é que dizer, uma outra interpretação, que é o quê? Tá bom, vamos fazer de um outro jeito, ou seja, é a mesma ideia, né, a ideia de você direcionar o ar, mas de uma outra execução, né, de uma outra forma, então você vai ter sempre alguns detalhes que vão ser, como é que dizer, que vai ter uma, é uma interpretação diferente, então, ou seja, não existe o conceito vencedor, não existe um único, só conceito, é assim, é o conceito que dá certo. Perfeito. É a própria polêmica do ZeroPod, né, o ZeroPod, a ideia do ZeroPod é gerar o fluxo de ar para o difusor, e todo mundo tentou fazer a mesma coisa, só que o ZeroPod gerou um desequilíbrio no W13, né, todo mundo está querendo jogar o fluxo de ar para o difusor, e isso é dinâmica de fluido, isso é efeito de onda, isso é tudo dessa maneira, não funcionou para a Mercedes, mas é o método delas fazer o mesmo conceito, o que eles querem fazer com essa situação. Uma dúvida que é recorrente, Matheus, assim, eu leio isso, diversos comentários, é que a gente fala muito da questão da altura do carro, na própria transmissão da Band, sempre se fala muito da altura do carro, então, fica na cabeça do torcedor que, pô, é só botar o carro na altura da Red Bull? Não, é porque botar o carro na altura da Red Bull não é o problema, o problema é que o carro sofre todo o comportamento dinâmico, ele sacode, ele exterça para o lado, ele aderna para o outro, então, a Red Bull conseguiu otimizar isso, esse equilíbrio do carro, tentando, assim, fazer com que o torcedor entenda, por que a minha Mercedes não funciona, por que a Red Bull dos outros funciona, por que a minha Red Bull é dominante, por que a McLaren dos outros não encosta em mim, é a maneira de fazer o equilíbrio do Assoalho, que torna o Red Bull dominante, então, agora a Red Bull tem um desafio, que é continuar desenvolvendo, o que eu entendo que será o caminho desse desenvolvimento, é a otimização maior ainda desse Assoalho, quanto mais a Red Bull conseguir otimizar esse Assoalho, menos ela vai depender das asas, menos dependendo das asas, mais velocidade reta, mais velocidade curva, e vai seguir dominante, então, é um desafio também para a Red Bull, é um desafio para o torcedor da Red Bull acompanhar essa continuidade, chegar no topo não é fácil, mas mais difícil ainda é se manter no topo. Com certeza, e complementando essa fala do Tiago, que eu diria também que é um, mais do que o Assoalho, suspensão, que exatamente esse é um ponto que, você vai pegar agora umas entrevistas que o Nilo aí deu, que ele falando até, ele é uma última, que até que foi muito bacana, que ele deu para o, acho que é para o The Telegraph, que até eu também peguei uma parte lá e traduzi lá no Parabólico, que ele fala o seguinte, olha, eu vou me lembrar assim, eu lido com um carro desse jeito, eu comecei a trabalhar com competição, um carro com efeito solo, aí lembra justamente de um teste que ele foi fazer quando estava na Fit Pound, ele cuidando ali do F8, do F8, eles foram fazer um teste aí, tá bom, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que tirar peso, e tem que fazer o carro não, e tem que fazer o carro próximo do chão, o que que eles fizeram? Eles tiraram os, os amortecedores, tiraram o mole amortecedor e colocou calço de borracha, no lugar, é, colocou calço de borracha, simplesmente quando o carro, acho que eu não sei se agora me lembro se foi em Brands Hatch ou em Silverstone, quando passou na reta, o bicho quicando, quicando pra caramba, ele falou, bom, não é por aí, então eu, assim, ele falou, a minha primeira lição é o seguinte, se você quer resolver um carro com problema de, 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 de efeito solo, você tem que ver a interação dele com a suspensão, se você resolve a suspensão, você consegue resolver muita parte do efeito solo, então, e uma das coisas que já se fala desde o ano passado é o seguinte, olha, o, e vai um pouco de encontro com essa notícia que o, o, o próprio Niu falando, olha, 50% do meu tempo na Red Bull é com Fórmula 1, o resto eu vou brincar de fazer Hypercar, eu vou brincar de desenhar barco, vou brincar de desenhar, de desenhar, é, 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 oficialmente o diretor técnico, né, que é oficialmente o responsável pelo carro, mas, uma das coisas que o pessoal falando, olha, o Niu trabalhou muito em cima de suspensão, ele não fez, claro, ele vê a parte toda do carro, ele vê o carro como um todo, afinal de contas que ele é o chefe da área de técnico, da chefe da área técnica, mas a tensão dele que ele direcionou muito foi em cima das suspensões, e a gente pega o que que acontece, a gente vê o, o, esse Red Bull, é, é, é uma, que é uma característica, que eles já viram que tem, que a gente já viu que já aconteceu isso com a Mercedes, é o seguinte, ele demora, ele tem uma ótima gestão de pneu, demora a esquentar pneu, mas depois que esquenta o pneu, o carro anda que é uma maravilha, então, assim, não é só, assim, não é só fazer o Assoalho funcionar, mas também, é, é, é a suspensão, o bom funcionamento da suspensão, também faz toda a diferença aí, como, só reforçando o que o Tiago falou, é um, é, é, é tudo um, um, um pacote, não é só aerodinâmica, não é só motor, não é só suspensão, é o funcionamento desse pacote como um todo, que faz a diferença. E nesse, e soma, desculpa, Matheus, não, 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 o estilo de pilotagem do Verstappen, que no canal eu já mostrei várias telemetrias, é, o torcedor, é, do Hamilton pode ficar chateado, mas o estilo do pilotagem do Verstappen, ele, de 2022 em diante, ele muda o estilo de pilotagem, já mostrei telemetria antes de 21 e depois de 21, ele adapta-se a esse carro, e uma das coisas que ele faz, que ficou até conhecido, é que o Verstappen freia antes do que todo mundo, e ele modula melhor a forma de dar o pé, o que é frear antes? se você freia antes, essa plataforma está equilibrada, você mata a entrada para ganhar na saída, você otimiza o contorno de curva, o Verstappen não apenas tem um carro azeitado para esse regulamento, mas ele pilota o carro conforme deve ser feito para otimizar o comportamento dele, então isso que também faz com que ele enfilere esses recordes todos para frente, não é que os outros não saibam fazer, mas a capacidade dele de se adaptar a esse estilo de pilotagem, porque eu já mostrei ele antes, o carro de 21, o 16B, ele é diametralmente oposto ao RB18 e 19, primeiro, ele é um carro de entre-eixo curto, o RB19 é o entre-eixo mais longo possível, o RB16 era o mais curto, isso já muda o comportamento dinâmico do carro, a suspensão dianteira do 16B era push rod, o atual é pull rod, o 16B tinha rake alto, esse é rake zero, como é que você faz um carro totalmente diferente um do outro, entrega para o mesmo cara e diz, não, fizemos o carro para o Verstappen com o estilo dele, e na telemetria você vê, a maneira como ele atacava a curva em 21, 20, 19, e a maneira como ele ataca a curva de 22, 23, o cara não fica no simulador à toa, ele não está ali brincando, então ele se adapta muito bem a esse carro. Essa questão da suspensão me chamou a atenção, que vocês deram uma ênfase muito grande à suspensão, porque a gente, desde o ano passado, falando de assoalho, 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 e aí justamente o que vocês falaram agora há pouco, a McLaren já tem a mesma ideia da Red Bull na suspensão, e talvez por isso, quer dizer, não só por isso, mas talvez tenha tido uma grande influência, nesse sucesso que ela teve na evolução do carro em 2023, coisa que a Aston Martin copiou ali o carro da Red Bull, vamos assim dizer, entre aspas, conseguiu começar muito bem o ano, o carro tinha deficiências e tem deficiências, principalmente em alta velocidade, mas no início do ano era maior essa deficiência, e ao longo do tempo foi se perdendo no desenvolvimento. E aí, antes da gente entrar na Aston Martin, eu só quero aproveitar aqui que o Thiago falou que o Verstappen casou o estilo de pilotagem dele com aquilo que o carro necessitava, e enfileirou os recordes, eu quero passar para o pessoal, que é até uma promessa que eu fiz ontem no vídeo, de passar aqui quais os recordes o Verstappen quebrou em 2023. Então, eu vou pontuar aqui, mais vitórias em uma temporada, agora são 19, antes eram 15 do próprio Verstappen. Maior percentual de vitórias, 86,36%, antes era do Ascari, lá em 1952, de 75%. Mais vitórias consecutivas na temporada, que aí são 10, era contra as 9 do Sebastian Vettel. Pódios, 21 pódios contra 18 do próprio Verstappen também, em 2021. Mais pontos marcados de forma consecutiva, 1.004 pontos contra 998 do Hamilton. Esse do Hamilton é entre 2018 e 2020. Mais pontos numa temporada, 575 de 620 possíveis. É um absurdo. Antes, nós tínhamos 454 do próprio Verstappen de 2022. Maior percentual de pontos numa temporada, 92,7%, contra 76,17% também do Verstappen do ano passado. Mais voltas lideradas em uma única temporada, foram 1.003 voltas lideradas, de 1.325 possíveis. Antes, o recorde era do Vettel de 739 voltas em 2011. Maior percentual de voltas lideradas na temporada, 75,70% contra 71,4% do Jim Clark em 1963. Gente, a lista é grande, tem mais coisa. Vamos lá. Mais vitórias da Poli, saindo da Poli em uma temporada. 12 contra 9 do Nigel Mansell e do Vettel. Mansell em 92, Vettel em 2011. Mais vitórias em sprint, que é um recorde que, obviamente, tem que ser mais recente, porque as sprints são recentes na Fórmula 1. Então, mais vitórias em sprints numa temporada, são 4 contra 3 dele mesmo no ano passado. Mais vitórias consecutivas, ou melhor, perdão, mais corridas consecutivas como líder do campeonato. 39 se a gente somar 2022 e 2023 contra 37 do Schumacher no período entre 2000 e 2002. Mais pontos entre o primeiro e o segundo no... Vou recapitular aqui porque está em inglês. O maior gap entre o primeiro e o segundo colocado numa temporada que são de 290 pontos entre ele e o Sérgio Pérez nessa temporada, sendo que antes era em 155 de Vettel para Alonso em 2013, que é aquela temporada que a Red Bull tem um salto de performance muito grande em 2013, ali nas últimas corridas. Maior percentual de pontos entre o primeiro e o segundo, 50%. Antes era 48,1 do Mansell para o Villeneuve. Maior sequência de conversão de pole position em vitórias, 16 do Verstappen contra 15 dele mesmo. Maior percentual de corridas concluídas numa temporada, 100%. Verstappen não abandonou nenhuma corrida e aqui você tem vários pilotos que conseguiram isso, então o Verstappen igualou essa lista longa, tanto é que ele nem dá nomes aqui, mas você tem vários pilotos que... Você vai ter Hamilton, vai ter Schumacher, vai ter uma galera que completou todas as corridas numa temporada. Estamos chegando no final. Porcentagem de voltas concluídas numa temporada, 100%. E aí você também tem outros nomes como Schumacher e Hamilton. E... E aqui, esse último, eu confesso que não entendi muito bem, que é de mais pitstops de um carro vencedor numa corrida. Eu acho que é... A corrida que ele vence, ele fez mais pitstops, é isso, né? Foram seis... Seis pitstops no Grande Prêmio da Holanda, igualando Jason Button no Canadá 2011, aquela corrida antológica também do Jason Button. Lembrando que essas informações estão lá no Racing News. Eu não sei se o Sérgio chegou a escrever sobre isso ainda, mas... Não, isso ainda não. Tá na lista. Tá na pauta, é. Tá na lista pra fazer. A pauta tá grande. É uma... Aqui, então, nós citamos... Eu nem contei quantos, mas são inúmeros recordes batidos pelo Verstappen em uma única temporada, ou então num período um pouco mais longo, o que mostra aquilo que nós estamos falando. Um carro muito bem nascido, com um conceito muito bom pra esse regulamento, e um piloto que se adapta a essa necessidade do carro, do regulamento. E aí, aquela velha frase que até falo várias vezes no canal, se você junta um carro genial, um carro fantástico com um piloto genial, um piloto fantástico, dá esse domínio, que é como nós vimos com o Hamilton, com o Vettel, com o Schumacher, enfim. Aí a gente volta, que nem também citei recentemente, a gente volta lá pra década de 50 no Fanjo, que também conseguia pegar ali e ganhar os campeonatos. Enfim, passada a régua aqui no Verstappen, dos recordes do Verstappen, eu quero colocar esse ponto da temporada 2023 da Aston Martin. O que que na visão de vocês aconteceu? Eles se perderam no desenvolvimento de um conceito que eles não compreendiam tão bem assim? Ou foi alguma outra coisa que aconteceu com a Aston Martin, que saiu de pódios atrás de pódios, pra uma equipe que tava ali sofrendo, pra às vezes até conseguir marcar pontos de forma mais substancial? Foi um conjunto de fatores aí. Essa eu vou puxar, tá, Thiago? Essa aí deixa eu puxo. Foi um conjunto de fatores, tá? O carro, a gente viu lá que o carro nasceu bem, tanto que já viu na pré-temporada o Alonso fazendo bons tempos, depois o início da temporada foi muito bom, só que você pega o seguinte, Aston Martin é uma equipe que foi tá num processo de mudança de fábrica, a fábrica, né, estão construindo uma fábrica inteiramente nova, muito próxima da atual lá na Inglaterra, mas já começou a mudança de pessoal, mas teve isso, muita gente chegando, houve, teve muita contratação de técnicos, a gente teve aí, por exemplo, teve, né, o Dan Fellows, que é um dos principais caras da Red Bull, depois teve gente da Sauber, da Mercedes, muita gente chegando, e tem aquela, como a gente tava falando aí, não basta só copiar, você tem que entender o conceito, né, pra fazer funcionar, e esse Aston Martin mostrou uma coisa, não sei se é a visão do Thiago, ele foi muito bem nascido, até por justamente, assim, foi bem copiado da Red Bull, mas ele tinha um problema sério de arrasto aerodinâmico, tanto que ele não teve um problema sério aí, ele não performava, bem reta, né, se eu for pegar aí, boa parte da temporada, eles ficavam na parte de trás, ali na metade de baixo, em termos de velocidade máxima, e se perderam no desenvolvimento, sem contar que ele, o que me dá a impressão também, que ele não tinha um espaço tão grande pra desenvolvimento, ele já nasceu numa coisa, vamos supor, vamos supor, colocar um exemplo, eu tenho, aqui, sei lá, eu vou colocar, eu tenho um, de zero a dez, né, então eu começo com o meu carro cinco, então tem um espaço de mais cinco pra chegar a dez, a Aston Martin, ela já foi pra um carro, já começou em sete, oito, ou seja, ela não tinha muito espaço pra desenvolver o carro, ao meu ver, aconteceu isso, aconteceu isso, segundo também, quando fizeram algumas coisas, eles se perderam, eles mesmos admitiram que se perderam, aquela discussão também que teve aquela alteração, não foi bem alteração, mas a interpretação mais rígida da regra no meio do ano em relação à asa flexível, então perderam, mas agora, no final da temporada, que eles foram voltar a achar o caminho, e outra coisa que basicamente ficaram dependendo de um só piloto, essa sim, foi uma equipe de um piloto só, né, o Alonso, acho que esse foi um dos principais nomes da temporada, um dos principais nomes da temporada, um dos principais nomes da temporada, e o Stroll, que a gente sabe, teve aquele início de temporada que ele quebrou o pulso, não sabia se corria ou se não corria, ficou ali uma boa parte ali ainda se convalescendo disso, não andou, levou um pau tremendo do espanhol, e isso prejudicou também, né, aí a gente bota também em termos de campeonato, se o Stroll fosse um pouquinho mais efetivo, teria conseguido, a Astromar teria conseguido ali uma briga mais ferrente, se garantia a linha frente da McLaren nos construtores, mas acabou perdendo isso, então eu vejo que, assim, houve um salto considerável de 22 para 23, isso aí não se pode negar, mas ficou faltando esse algo mais, o conjunto como um todo teve problemas, mas tivemos os pontos altos, especialmente o Alonso ali nessa temporada, mostrando o que ele pode fazer, né, que o nosso tio, tio Alonso, né, 42 anos aí, mostrando que ainda tem lenha para queimar, e para mim foi um dos melhores nomes aí da temporada, eu vou, ainda, digo ainda que, sei lá, depois, sei lá, do, a gente poderia considerar ali facilmente top 5 da temporada o que o Alonso fez esse ano aí com essa, com essa Aston Martin que ele carregou essa equipe das costas. É, tem um buraco no meio da temporada da Aston Martin, mesmo assim, o Alonso termina em quarto no campeonato, né, atrás do Hamilton e mesmo assim levando o carro. Você vê dois pilotos, três pilotos ali diferenciados, o de Staten Hamilton e Alonso, né, o Pérez poderia estar até bem melhor pelo carro, mas falando da Aston Martin, eu concordo exatamente isso que você pontuou, apenas enfatizar os motivos, talvez, pelo qual o carro seja tão limitado no seu desenvolvimento. A gente tem um carro que tem uma unidade de potência, uma transmissão que não é própria, eles são clientes da Mercedes, consequentemente, também a suspensão deles é toda limitada e, de fato, eles tinham muito arrasto aerodinâmico com o carro. A maneira como eles tentaram aliviar essa situação acabou eles se perdendo, porque o carro realmente nasce muito bem, mas tem essa situação. A Aston Martin não trouxe somente gente de outras equipes da Fórmula 1, ela trouxe gente até de fora da Fórmula 1. Então, quando você tem um relacionamento novo, de sociedade, de amizade, de trabalho, é normal, você traga as suas qualidades, você também traga os seus defeitos, as suas ideias, tem as ideias dos outros e eles se perderam meio nesse caminho. Fazendo até um estudo que eu fiz lá no canal para um conteúdo, eu não me lembro agora exatamente o nome do engenheiro-chefe deles, mas eles tomam uma decisão que é voltar atrás a partir de Austin para um carro previsível, ou seja, a gente vai ficar aqui em quinto ou sétimo, mas a gente sabe como o carro vai se comportar, mas voltar atrás, aí começaram a jogar o Assoalho para o Astro usar, o Alonso usar outro, a asa disso, quando chega no Brasil entenderam o carro. E aí tem esse finalzinho da temporada muito bem. O grande problema que a Somar terá agora 24 e assim e diante é azeitar essa relação da equipe. Eles têm que começar indo um caminho próprio, entender esse conceito, mas realmente é um carro muito bem nascido, mas limitado, porque eles têm muita coisa que pega de terceiros. Eu devo interromper aqui o nosso debate porque está rolando um burburinho de que o Sérgio Maurício, narrador da Fórmula 1, pode ter fechado algo com a Honda. E a gente sabe que a Honda vem investindo pesado na marca ProRonda, que é uma linha de fluidos e lubrificantes para automóveis. E essa parceria com certeza potencializaria a visibilidade de ambas as partes. Para saber se é verdade ou não, o que foi acordado ou não, vamos esperar para ver que as novidades devem chegar muito em breve. Até lá, vamos continuar aqui com o nosso debate. Então, nesse caso, o que a gente está vendo é tudo que a gente está falando de desenvolvimento de carro. Não basta você simplesmente copiar, você precisa compreender esse conceito e para isso você também vai precisar para 2024, você precisa entender o que você tem hoje, que é o que as equipes estavam fazendo nesse ano, algumas trazendo testes de peças já para o ano que vem, de conceito, para então o ano que vem, que o ano que vem não é o tema desse vídeo, então a gente não vai entrar muito nisso, mas o ano que vem é um ano crucial até para o regulamento, porque 2025 você já tem que fazer o carro de 26, que é outro regulamento e aí você tem toda uma outra pegada, então 24 é o ano do tem que acertar a mão, né? Pode falar, aluno Milano, pode falar. Até ter um ponto, então, até ter um ponto aí, já vou também, é isso aí, é spoiler também, tá, de coluna, disso aí. Está tudo posto também, essa coisa do 24, está tudo posto para a gente ter um 25, um 25, são 21, é, revisado, no sentido de seguinte, quem acompanha a Fórmula 1 vai lembrar o seguinte, 21, o que aconteceu? Até por questões de custos, aquela coisa toda, a Fórmula 1, de conta também da, da, da Covid, estava, a economia ainda meio, é, meio complicada, as equipes também para não anerar, o que que eles fizeram? Olha, a gente vai pegar os carros, o para 21, vão ser os carros de 2020, a gente vai deixar vocês alterarem alguns pontos, não se assuste se em 20, a gente tiver isso para 25, tá, porque justamente essa coisa de, ah, como é que, quer dizer, só vai poder mexer no carro de 26, de 26, aham, senta lá, Cláudio, deixa quieto, mas, não se espante se acontecer isso, tá, não se espante, já deixando assim, já deixar o ponto aqui, está tudo posto na mesa para, 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 como é que, para acontecer isso, para eles chegarem lá em 20, chegar no meado do ano que vem, ó, 2025, vai ser o carro de 24 para economizar custos, essa coisa toda, para, vai ser o carro de 24 podendo mexer em algumas áreas. Quero, hashtag fica a dica. Vou ficar, vou ficar na expectativa, porque 21, nossa benção, é uma temporada, né, excepcional em termos de disputa de título e, espero que 25 vá para o mesmo nível, quem sabe. E passa, não, e passa por essa história que a gente falou, agora, estabilidade e regulamento, você não tem muito ponto de mexer, não tem ponto de inventar, é o que eu brinco até, aquele carro de 21 da Red Bull andou bem, por quê? Porque o Newey e o Wachan não tiveram muito o que mexer, então, por isso que o carro andou bem. E era um carro que a Red Bull, no histórico recente dela, até 21, era um carro que começava o ano tentando se achar um pouquinho um detalhe ou outro e aí, depois, na temporada mais tarde, vinha com tudo, só que aí já era tarde, já não conseguia chegar tanto assim na Mercedes. Mas agora eu quero botar para vocês o seguinte, o que a gente falou da Ferrari até agora foi só do escorrega ali da lateral dele e tudo mais, mas eu quero colocar um outro ponto aqui para vocês, saindo um pouquinho do técnico da Ferrari, que foi uma, uma, vamos dizer assim, uma dúvida que surgiu na internet e eu achei muito boa para a gente debater aqui sobre 2023, que começou agora, pouco antes de, de Abu Dhabi, se não me engano, vocês devem ter visto, que é o seguinte, o problema da Ferrari está somente no carro, somente na equipe de estratégia, no desenvolvimento, não sei o que, mudança de chefe, ou o principal ponto aqui do que eu quero perguntar para vocês, ou a dupla da Ferrari é uma dupla que não está à altura do desafio Ferrari? essa dúvida apareceu, essa pergunta apareceu na internet recentemente, principalmente em redes sociais como Twitter e tudo mais, hoje em dia o X que o pessoal fala, 2023 da Ferrari, que perdeu por pouco, por muito pouco, o segundo lugar para a Mercedes na última corrida, os pilotos tem tanto peso assim no que foi a temporada da Ferrari, vamos dizer, entre aspas, fracassada de não conseguir o segundo lugar, já que a Ferrari veio de um 2022 onde ela estava forte até determinado momento, ou não? O buraco da Ferrari é mais embaixo, qual o peso que os pilotos estão tendo nessa brincadeira? 2022 é o primeiro ano do Vassor, então... Foi esse ano, esse ano, na verdade, esse ano foi o primeiro ano dele, né? Foi o primeiro ano dele. Isso. E assim, no 2022, quando me faziam essa pergunta, eu falava o seguinte, não dá para debater sobre um carro que a equipe leva três rodas para trocar num carro que usa quatro, então não tem isso, o carro usa quatro rodas, os caras levam três, qual é o problema da Ferrari que aconteceu? Pô, leva quatro rodas para botar no carro e a gente vê. Esse é o primeiro ano que a Ferrari, mais ou menos ali, você não tem, assim, assim, erros homéricos da Ferrari em termos de estratégia, coisas absurdas como, sabe, esquecer uma pistola para tirar a roda, coisas, assim, básicas, né? E o Vassor, ele começa a levar o carro para uma outra direção. A Ferrari tem um 22, um final de 22, ainda muito naquela questão de degradação de pneu excessiva, começou a 23 com degradação de pneus excessiva e do meio de 23, ele até tomou a decisão de levar o carro para esse sentido. A Ferrari começa a ter um pouquinho mais de desempenho em curvas de média para alta velocidade, que não era o estilo da Ferrari. A Ferrari começa, inclusive, até acontecer igual a Las Vegas, que o Vestap acusa de degradação de pneu um pouquinho antes do que é o próprio Leclerc. Começa o carro indo a outra direção nesse sentido. O ponto-chave aí da Ferrari foi, no meu entendimento, a diretiva técnica dos assoares flexíveis de 2022 a partir da Bélgica em diante. O que a diretiva técnica diz é que aquela placa, por exemplo, uma suspeita que havia, é que aquela placa de madeira que afere a altura do carro regulamentar, algumas equipes acreditavam que o assoalho flexionava um pouco também, protegia aquela placa, dentre outras questões que envolvem flexionar o assoalho. Então, quando o carro bate no chão e pega aquela placa, ela entra um pouco para dentro e, olha, aquela placa tem que terminar com 9 milímetros e começa com 10 milímetros, é um milímetro só que perde, então ela protegia aquilo ali. Uma das equipes, e aí colocaram aquele sensor que mede a oscilação do carro, tudo mais, uma das equipes que mudou significativamente o carro foi a Ferrari enrijecendo o carro. Quando você enrijece o carro, ele transfere mais energia para o pneu, que a gente falou um pouquinho antes nesse vídeo sobre a questão da Red Bull não degradar o pneu, não pegar tanta temperatura, é um carro mais suave com isso. Já a Ferrari bota uma temperatura no pneu e isso é muito bom para uma volta rápida. só que para ritmo de corrida é horrível, o carro vai degradando. Então, metade de 22 da Ferrari é isso, início de 23 é isso, e agora o Vassor começa a dar sinais do trabalho que ele começou a fazer na equipe. A Ferrari não é uma equipe que erra coisas absurdas de estratégia, não é uma equipe que degrada tanto o pneu como antes. Então, o Vassor é um cara vencedor, é um cara vencedor da GP2, ele é um cara competente para fazer as coisas, agora a Ferrari é muito grande, a Ferrari tem uma cultura de trabalho histórica. Então, o desafio dele é exatamente conseguir conduzir essa equipe para um carro um pouco mais sussurrante com relação ao pneu e já começamos a ver isso nesse final de 23. Eu vou pegar um pouco o gancho e vou dizer que é um trabalho de conjunto, é um conjunto isso aí, não dá para jogar. Os pilotos têm culpa nessa história? Tem. Alguns até dizem exatamente isso, eles não estão à altura da Ferrari, mas você tem que colocar que a gente já viu isso nos últimos anos até quando o Vettel estava lá, que às vezes o Vettel tinha que fazer o trabalho de engenheiro, tinha que fazer o trabalho de estrategista, tinha que fazer o trabalho de projetista, tinha que fazer tudo, então os pilotos ficam muito desprotegidos certas horas, então eles também tem que meio que assim, não é meio que aquela coisa, olha, foca em pilotar, vamos trabalhar acima do carro, não, ele tem que se preocupar, como a gente viu o Sainz diversas vezes fazendo isso ao longo da temporada, o Leclerc fazendo isso também, de estar discutindo com o engenheiro, está discutindo, é normal isso, é aquela coisa, a gente não tem acesso a todos os rádios, mas é o normal uma troca ali de opiniões, mas a gente nota que na Ferrari isso é muito mais exacerbado, e como bem o Tiago falou, a gente já sabia o seguinte, este seria um ano de transição, sai Binotto, entra Vassé, que eu confesso que assim, eu ainda sou um pouco cético em relação a isso, é aquela coisa, eu diria que talvez uma mudança na Ferrari fosse necessária, talvez fosse, mas aí que eu digo também, eu não vejo Vassé a altura disso, embora ele seja um cara com experiência de corrida, o que faltava um pouco a Ferrari, a Ferrari acho que ela se ressentiu nos últimos tempos de gente com falta de experiência de corrida, então Binotto fez a corrida, fez lá a carreira dentro da Ferrari, teve muita coisa, mas acho que ainda faltava alguma coisa ainda para ele nisso. então eu já sabia que ia ser um ano de transição e ele pegou um carro que ainda foi feito então sob a gestão Binotto, a gestão Binotto, então foi aos poucos se fazendo essa transição aí, esse entendimento assim, a Ferrari que termina o ano é bem diferente da que começou, isso é fato, ela foi ali trabalhando uma série de situações, mas ainda você nota que em termos de organização, em termos de gestão, ela ainda está muito atrás das outras, a gente nota isso e você acaba pegando isso, o carro ele foi uma evolução até aquela coisa, ele foi uma evolução do carro do ano passado, que o carro do ano passado de certa forma foi um bom carro, foi bem nascido, mas como bem o Tiago falou, ele foi atingido por essa questão da diretiva técnica ali da oscilação, de aumentar a altura, e eles foram achando uma jogada interessante, para o meio da temporada em diante, principalmente uma coisa que ajudou muito na gestão dos pneus, eles foram por um acerto um pouco menos carregado, um pouco menos, com menos a pressão aerodinâmica, ou seja, para o carro ser mais rápido de reta, para o carro ser mais rápido para ganhar velocidade, e também do modo de como usar a energia, então isso também ajudou um pouco também na própria gestão dos pneus, então essa questão dos pneus acabou sendo, melhorou muito, melhorou um pouco na segunda parte, a gente viu principalmente na parte de Monza, na parte de Monza ali a Ferrari conseguiu dar um salto, conseguia andar mais um pouco ali na frente, só que essa situação, ela consegue muito bem para uma volta, a gente viu aí por exemplo o Leclerc fazendo volta o Sainz, chegando ali e brigando por polio, mas uma coisa é você ficar um, dois décimos ali ou tal coisa, em uma volta, mas você vai juntando ao longo de uma prova, dois décimos daqui, três décimos dali e tal, aí você vai chegar aos 17, 18 segundos que a Red Bull consegue colocar nos demais, então são esses detalhes que vão fazendo diferença. Que não são mais 30 segundos que nem era antes. Sim, mas essa coisa, o que a gente fala, tá bom, é um décimo que fica atrás, dois décimos, beleza, mas vai juntando só ao longo de uma volta, vai juntando só ao longo de uma corrida, isso aí que faz a diferença, aí você vai fazendo a conta, você chega, você chega a isso. Então, assim, eles, aparentemente, a Ferrari achou um caminho, achou um caminho, agora é aquela dúvida que a gente vai ter, o que a Ferrari vai fazer? Ela vai seguir, como é que dizer, um caminho de evolução, ou seja, reconhece, eu tenho um bom projeto, eu vou mexer para melhorar o que eu tenho, ou eu vou fazer se aquela coisa, eu vou rasgar e vou fazer, como é que dizer, uma coisa diferente, né, para o próximo, assim, e vai ser uma outra coisa que para o próximo ano, segundo o que está se prometendo, vai ter uma grande mexida na parte técnica da equipe, tem muita gente chegando, né, segundo o Vassar, vai ter, assim, entre 24 e 25, vai ter muita gente chegando na Ferrari, não só por conta de troca, né, de vamos dar aquelas trocas naturais, e gente que vai se aposentando, essa coisa toda, mas vai chegando, vai ter muita gente fora, vindo de outras equipes, vindo, então isso aí vai impactar, basicamente também, não vai, talvez impacte, impacte para o ano que vem, mas para 25, principalmente para o novo regulamento, vai ter diferença, mas aí voltando à tua coisa, os pilotos têm culpa, mas também passa muito pelo seguinte, principalmente o Leclerc, eu vejo pelo Leclerc, o Leclerc, ele quer andar mais do que o carro, exatamente, concordo, ele quer andar mais do que o carro, a gente vê muito isso no treino, em treino a gente vê muito isso, eu vou até pegar um colega meu aqui nos grupos, se você for pegar hoje, talvez em termos de uma volta, de velocidade de uma volta, o Leclerc hoje seja um dos melhores da Fórmula 1, assim, de volta, de volta lançada. Ele comete aquele erro, né, Sérgio, que o piloto, às vezes, comete, que é overdrive, né, ele quer o overdrive, você vê que ele quer tirar do carro, um pouco mais alto, é bom você ter um piloto assim, é bom você ter um piloto que vai para cima, mas ele, é automobilismo, ele não é o carro dos Flintstones, ele depende do carro, não dá para ele levar além do que, exato, as batidas dele, é ele tentando ir além, aí é overdrive. Exato, é overdrive. E você tem um cara, como é que quer dizer, que é o Saz, que é um cara que não é tão rápido, ele é um bom cara, mas é um cara muito mais um gestor, é um cara mais de trabalho ali, de técnico, tanto que já no ano passado, uma parte do desenvolvimento, né, até o que se diz aí, a equipe confiava mais no feedback do Saz do que no Leclerc, aí também já vai um pouco mais de coisa, o Leclerc gosta de um carro mais traseiro, o Saz gosta de um carro um pouquinho, mais firme, então você começa uma série de coisas, eu diria o seguinte, é uma dupla que se completa, é uma dupla que se completa, que tem culpa no cartório, sim, tem um pouco de culpa, mas é o seguinte, a Ferrari esse ano foi um conjunto, foi um conjunto, você vai pegar aí, porque assim, essa coisa, você tem transição de chefia, você tem aí, como é que quer dizer, um carro que não foi tão bem, que não foi tão bem nascido, tecnicamente, teve suas gestições técnicas, ainda apanhando em relação aí a parte de estratégia, que é uma coisa ainda que precisa trabalhar muito aí, e claro que os pilotos vão entrar nisso, mas não dá só para sacrificar os pilotos. O que eu vejo assim da Ferrari, é que eu pego muito disso que vocês estão falando, e eu vejo assim, o Leclerc realmente, ele é muito rápido, mas às vezes esse rápido demais, faz com que ele vá além do que deveria, e isso gera uma sequência de erros dele, que não é de hoje, só que a gente sempre espera que o piloto, conforme vai ficando mais experiente, ele vai diminuindo os erros, é o que se espera, do piloto de forma geral. E o que eu vejo é que o Sainz, ele começou antes do Leclerc, a se desvencilhar da Ferrari, das estratégias da Ferrari, o Sainz, ele já mostrou em outras ocasiões, desde o ano passado, tudo mais, eu acho que até de 21, que ele, às vezes ele olha a Ferrari e fala, vamos fazer a estratégia, o plano F, plano P, plano O, plano Z lá da Ferrari, que é a única equipe, que tem todas as letras do alfabeto, com plano na corrida, o Sainz, ele olha e fala, não, não vamos fazer isso não, vamos fazer outra coisa, por que que eu vou parar agora, sendo que o fulano está com o pneu mais novo, está vindo não sei o que, está rolando e tal, o Sainz já tem uma visão, isso é na minha opinião, o Sainz tem uma visão de corrida um pouco mais aprimorada, e ele peita a Ferrari, por isso que eu gostei muito do que o Leclerc fez agora em Abu Dhabi, que o Leclerc falou, eu vou deixar o Pérez passar, porque aí ele abre os 5 segundos lá do Russell, eu não vou ficar segurando ele aqui, que aí eu consigo a pontuação necessária, e foi o que fez diferença, porque no final ali, aqueles 3 pontos ali, mataram o campeonato para a Mercedes, por pouco não deu certo o plano do Leclerc, eu gostei disso, que ele fez algo diferente, que ele pensou por ele mesmo, ele falou, eu vou fazer um negócio diferente aqui, e é claro, parece fora do natural da corrida, você quer ultrapassar, você não quer ser ultrapassado, e ele falou, eu vou abrir para o cara, mas tinha uma estratégia ali por conta do campeonato, isso inclusive eu até falei no vídeo, que num primeiro momento eu tinha até achado ruim, ele não ir para cima do Verstappen, mas tinha um porquê, o cara não precisa também acabar com a corrida dele, colocando o carro de lado com o Verstappen, que não tem nada a perder, e o Leclerc tinha o que perder ali naquele campeonato para a Ferrari, então eu vejo isso sim, de 2023, eu também vejo uma Ferrari que evoluiu muito, a gente vê que nas últimas duas provas, como até o Tiago citou, a Red Bull parou antes da Ferrari, a Red Bull se viu numa necessidade de trocar o pneu antes da Ferrari, a Ferrari no início do ano, era uma coisa terrível, assim como era no final, isso, isso, porque nos duros a Red Bull ainda está tendo um desempenho fantástico, em relação aos demais, mas a Ferrari no início do ano era que nem no final do ano passado, depois da diretiva, era uma equipe que destruía pneu, ela corria assim e devorando, pneu devorando, devorando, quando você vê a Ferrari estava parando antes de todo mundo, é uma equipe que evoluiu, e pelo que eu lembro de ter lido há algum tempo, até fiz vídeo sobre isso, a Ferrari, uma hora sai notícia falando que a Ferrari vai mudar o conceito, outra hora saiu notícia falando que ela vai manter o conceito, ou seja, nós não fazemos ideia, é diferente da Mercedes que falamos agora há pouco, que a Mercedes já tem uma ideia de, não, nós queremos ir para um conceito que não vai copiar a Red Bull, legal, eles estão dizendo isso publicamente, a Ferrari não, a Ferrari é uma coisa mais nebulosa, será que a Ferrari vai vir ano que vem para brigar junto da McLaren, da Red Bull, não sei o que, será que a Ferrari vai cair, a Ferrari tem uma diferença com relação às outras equipes no organograma dela, quando você olha para a Mercedes, você tem o Chief Technical Officer James Ellison, quando você olha para a Red Bull, você tem o Chief Technical Officer, tem lá o Adrian Neal, você tem o Dan Fellows na Aston Martin, mas na Ferrari você tem uma porrada de diretor, de suspensão, de eletrônica, de chassi, de aerodinâmica, e esses caras sentam para conversar. Não que as outras não tenham uma com organograma para esse, mas assim, na Ferrari não tem o famoso responsável pela coisa toda, o cara que fica um pouco perdido, o cara para dar visão, aquele cara que vai falar, vai ser assim, a gente vai para esse lado. O que não significa que a gente está errado, porque eles fizeram isso na geração Schumacher e deu certo, entendeu? Não quer dizer que, só que é o jeito deles trabalharem. Você apontou uma coisa que achei interessante, que é a questão dos erros do Leclerc. Eu tinha falado com o Sérgio aqui, que é o overdrive. Você até falou assim, a tendência é que você espere que o piloto vai passando os anos, ele vai errando menos. Os erros do Leclerc, eles não são erros de inabilidade, não é um erro de ele não sabe o que fazer, é que o overdrive é aquele cara que é assim, eu me garanto, esse carro sai de traseira, e eu preciso que ele saia de traseira para apontar mais a reta, mas eu me garanto de segurar esse carro mais, ele ataca a curva e ele se derra. Então é o overdrive, ele quer andar mais, o cara, ele tem uma hora que ele tem que chegar no box e falar assim, o carro está saindo de traseira, e eu gosto do carro que sai de traseira, mas tem que equilibrar mais ele. Ele não, ele garante que ele vai aguentar com o carro, e aí chega uma hora que, todas as batidas do Leclerc são batidas que ele está tentando extrair mais. Ir além. Ele quer isso. Os mecânicos gostam disso. Ele tira, é quem não gosta, quem não gosta é o que vai corrigir o carro, é quem vai consertar lá depois. Não, o mecânico, pode ter certeza que o mecânico, se o cara bater, tentando extrair massa no carro, ele não fica chateado, ele gosta de um piloto assim, só que não vai ter resultado assim. Pois é. Ele tem que tentar entender que é aquilo ali, e você tem que tocar daquele jeito. Então, eu sinto um pouco de frustração no Leclerc, ele consegue, ele cresceu competindo com o Verstappen, ele já venceu o Verstappen. O europeu de kart, KZ, o Leclerc é o campeão, o Verstappen é o vice. O mundial de kart, KZ, o Verstappen é o campeão, o Leclerc é o vice. Ele cresceu junto com ele, vendo isso. O Verstappen diz em entrevista o seguinte, eu tinha certeza, que se o Leclerc chegasse na Fórmula 1, eu também chegava. Eles sabem que eles são equiparados ali, saíram da mesma safra. Então, ele quer extrair mais do que o carro pode dar para ele. Já o Sainz não é desse tipo. O Sainz é um cara mais comedido, mais cerebral e tudo mais. Concluindo só aqui com relação à Ferrari, já me perguntaram isso uma vez, o que eu mudaria na Ferrari. A Ferrari tem algo que é do DNA dela. O Steve Nichols, que foi aquele engenheiro que trabalhou no MP44, do Senna e do Proust, quando o Proust sai da McLaren e vai para a Ferrari em 80 e 90, até a final de 90, para a temporada de 90. Ele vai junto, podia se testar, ele vai para a Fiorano, ele chega lá e fala assim, cadê as barras de extorsão de medidas diferentes, de molas diferentes, porque na McLaren tinha 36 tipos, vocês só trouxeram 12, estou dando um número aqui. Mas é assim que a gente sempre trabalhou. E ele falou, mas você não ganhou o campeonato desde George Schechter em 78, 79. Então, a Ferrari tem umas coisas que ela é do DNA dela que uma hora você tem que mudar. Só para concluir mesmo esse tópico, tem uma situação que é emblemática para mim na temporada 22. Temporada que a Ferrari errou, errou de esquecer pneu e tudo mais. que é o pit stop da Red Bull em Austin, que a roda dianteira esquerda do Verstappen trava e não solta. O que o mecânico da pistola faz? Já tem uma reserva do lado, ele coloca e não funciona, ele entrega para trás e ele fica parado. Porque tem um outro cara que vai pegar a que falhou e vai entregar a reserva para ele. Ele pega a reserva, troca o pneu do Verstappen. Na Ferrari, o cara acontece isso, ele solta a pistola e sai correndo dentro do box, para pegar não sei o que, para engatar a mangueira, para não sei o que. Os caras treinam o erro. Então, a Ferrari tem uma hora que ela tem que ter uma autocrítica sobre a sua maneira de trabalhar. Quando ela fez isso com o Jean Todt, na geração Schumacher, o Schumacher foi para a Ferrari, não ganhou 96, 97, 98, 99. Jean Todt falou assim, tem alguma coisa errada aqui. Inclusive, tem que questionar até se os pilotos estão certos. Ela fez uma autocrítica. E aí pegou 2000, 2001, 2002, 2003, e enfileirou. Então, o que eu vejo muito da Ferrari é nesse sentido. Tem coisas que é histórica, ela é a maior vencedora da Fórmula 1, mas tem uma hora que você tem que parar e ver o que você está fazendo. É, e esse maior vencedor da história da Fórmula 1, a gente aqui, eu tenho muito menos tempo de Fórmula 1 que vocês, vocês têm muito mais conhecimento, vocês viram muito mais coisas, mas eu peguei ali os títulos dos anos 2000 da Ferrari, quando eu comecei a assistir mais, assim, sem perder nenhuma corrida, que foi em 2006, a Ferrari ainda era uma equipe de topo, 2007 é campeã, 2008 ganha construtores, pode falar. Matheus, mas essa é tal coisa, se você for pegar historicamente, esse foi o ponto fora da curva da Ferrari. Então, mas é o que eu... Esse foi o ponto fora da curva, porque o que aconteceu? Você tinha um cara, isso foi a melhor coisa, porque é o seguinte, foi um ponto fora da curva, porque você teve um piloto que era o melhor da sua época, o melhor daquela época, montou a equipe em torno dele, fechou a equipe em torno dele, e você tinha o seguinte, você tinha um presidente que ficou o seguinte, olha meu amigo, tá aí, o que você quer? Toma, eu te dou e não me meto, que era o Montezemolo, ali o Montezemolo era meio que assim, o último recurso. O Jean Toddy foi um cara que foi aos poucos conseguindo moldar a Ferrari, mas era um pouco ali não com mão de ferro, mas com pulso firme, e montou uma equipe em torno do Schumacher, e foi nessa coisa assim, tá bom, 96, não deu certo, vamos embora, 97, aí começou, mandou meio mundo embora, trouxe a galera dele da Bênia, e foi ali, 98, quase, 99, quase, foi nessa coisa do, afinando, 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 até que chegou em 2000, e foi isso aí, até 2006, 2007, então, mas esse ponto da Ferrari, historicamente, foi um ponto fora da curva, é isso que os, infelizmente, você vai falar, Ferrari, você vai ficar, fui, é o que eu ia falar agora, é o que eu ia falar agora. O torcedor da Ferrari tem que perceber também, que o que o Sérgio está falando, é que todas as vezes que a Ferrari teve um cara, que assumiu aquela posição do Enzo Ferrari, o que vocês querem que eu vou resolver, você quer um motor canhão, o que tem que fazer para a gente ter o carro campeão, o Enzo Ferrari era assim, ele fazia o que tinha que fazer para ganhar. Não, e você pega, quando, desculpa assim, o Montezém não é assim, isso, o Montezém não é assim, foi um cara lá em 75, justamente quando a Ferrari deu o grande salto na década de 70, quem começou foi o Montezém não, o Montezém como chefe de equipe, como sendo o cara da Ferrari, é o seguinte, tá bom, pum, ele modernizou, depois o pessoal foi meio ali se perdendo, mas a Ferrari começa a dar o salto dela ali na década de 90, por quê? Quando o Montezém não volta, até mesmo não só como equipe, mas como empresa, a Ferrari estava quase falindo, ali na década de 90, no fininho da década de 90, o Montezém, claro, teve lá o apoio da Fiat, mas praticamente revolucionário, o que a Ferrari é hoje, até mesmo em termos assim como empresa, tem que agradecer muito o Montezém, ali o que ele fez, administrativamente, como esportivamente, então tem essa situação toda. O Sérgio conhece essa história, mas não retratam isso no filme Rush, daquela do Nick Lauda com o Hunt, o Hunt na McLaren, e o Nick Lauda na Ferrari, não retratam isso no filme, mas o livro que deu origem ao filme, registra um fato que acontece em algumas corridas, a McLaren percebendo a figura do Enzo Ferrari, que era o cara que pergunta para o Nick Lauda o que ele quer que eu resolvo, e a Ferrari a coisa, a McLaren, em uma das corridas, percebendo que os projetistas de dinheiro ligavam para a Itália, para poder falar com o Enzo Ferrari, quando ia no único telefone que tinha no autódromo, quando acabava de usar, desplugava o telefone para poder, a Ferrari não ligava, os Ferrari não ligavam para o Enzo Ferrari, para poder decidir, tamanha a força que era do comendador para tomar a decisão do que tinha que fazer, então toda vez que a Ferrari tem uma figura forte, que transforma esse mastodonte, um pouco numa startup, porque é o que a Red Bull é, tem a figura do Christian Horner dali, tem a figura que a Mercedes é, tem a figura do Toto Wolff ali, é o cara que resolve, toda vez que a Ferrari pega esse tamanho todo, e tem um cara que toma uma decisão, ela anda para frente, isso é histórico, eles iam lá e desplugavam o telefone de ficha, para a Ferrari não poder ligar para casa. E assim, eu ia falar justamente que o que, a Ferrari é a maior de todas, e claro, é uma empresa emblemática, é uma marca emblemática, é aquela frase que fala do, eu não sei se foi o comendador que falou, se fala para a criança desenhar o carro, vai fazer ele vermelho, carro de cor e tal. Isso. Gente, a Ferrari é a maior, mas quem começou a acompanhar a Fórmula 1, de 2010 para cá, 2009 para cá na verdade, não viu a Ferrari ganhar, um título sequer de piloto ou construtor, de 2009, não vamos considerar a Brown Mercedes aqui, porque tem vezes que o pessoal fala, ah, mas a Mercedes com a Brown ali e tal. Brown GP ganha 2009, de 2010 para cá, é só Red Bull e Mercedes. Para quem começou a acompanhar a Fórmula 1 nesse período, as grandes equipes, os grandes nomes, são Red Bull e Mercedes. A Mercedes nesse período, já ganhou metade do que a Ferrari ganhou em 74 anos de Fórmula 1. O Sérgio pode ter uma resposta muito interessante para isso, que é a AF Corsa, que quando a Ferrari tem um time que tem uma certa autonomia, que eu estou falando da equipe da Ferrari da Alemanha, da UEC, quando a Ferrari tem um cara que deixa, tem mais habilidade, liberdade para tomar uma decisão, como o Montezémolo, quando você tem um cara mais à frente, anda. A AF Corsa não é bem, é meio um time que usa uma marca Ferrari. É um semi-oficial. Ele não é bem oficial, mas é oficial. Mas tem um cara, que inclusive tem um sobrenome Ferrari, que não tem nada a ver, ligação nenhuma com a família Ferrari, que está à frente dessa equipe, ou seja, é um cara que, quando eu falo que parece um pouco startup, é um pouco mais dinâmica para tomar decisões do que estão ligadas ao seu DNA, ao seu jeito de fazer e tudo mais. Você não acha que a Ferrari anda mais no caminho da AF Corsa e resolvia esse problema de títulos, ausência de títulos da Ferrari? Não, porque ele perdeu a Alemanha. Talvez. E está indo por 24 horas. Não, está indo, mas assim, é tanto que até uma das coisas que teve uma... Agora eu vou tomar uma fala aí também, aquela coisa. Coisas que passam batida, até porque você já está tão de saco cheio, final de temporada, você já está tão de saco cheio, que escapa. Mas teve uma entrevista do... Como é que é? Do John Elkham, que é simplesmente o presidente do conselho de administração da Ferrari. Simplesmente a família Inheri, o Neto Ladanheri, que é a maior acionista individual da Ferrari, e que manda ainda nas cartas. Aí também tem lá, como é que é? Na Stellante, que é a fusão lá da Fiat, o Chrysler, Peugeot, ou seja, já um cara pequeno aí, quase não manda nada. Uma das coisas que ele estava falando, justamente aí, elogiando o Vassé, ele falando isso, olha, a Ferrari, ela tem um... Justamente nessa linha. A Ferrari, ela tem um modo próprio de operação, ela tem um modo próprio, como é que ele tem? toda uma cultura, e o Vassé, ele está acostumado a trabalhar em estruturas menores. Então, ele está conseguindo, assim, uma das funções dele é trazer um pouco essa coisa de você trabalhar com mais próximo, mais, como é que eu quero dizer, com menos... Ele é o cara... Estruturas mais enxutas. Ele é o criador da Arte Grand Prix, daquela equipe da Arte Grand Prix. E ele também é o criador da empresa que dá o chassi para a Fórmula E, não é? Isso, que fabrica a Fórmula E, a Spark, isso, que fabrica atualmente os Spark. ele tem... Estruturas pequenas, ele tem... Isso, estruturas pequenas, e também a própria, quando ele foi da Sauber, essa coisa toda, e a gente tem que lembrar o seguinte, ele foi o primeiro chefe quando a Renault voltou em 2015. Em 2016, ele foi o primeiro cara, e já de cara, ele chegou o seguinte, ele falou, olha, se vocês querem ganhar, vão ter que gastar dinheiro. Coisa que a Renault não quer. Não, exatamente, e já na época, como tinha lá, tinha lá o presidente lá, que era o Carlos Góes, que ele falou mesmo que ele não gostava de Fórmula 1. Ele não gostava de Fórmula 1. Então, aí chegou lá o Abitebu, falou, não, dá para fazer por menos. então, vai embora. E o Vassé foi embora. Mas assim, ele foi o primeiro cara que assumiu a estrutura da Renault quando ela decidiu voltar, assumir a estrutura da Lotus, e meio que já falou o seguinte, olha, você quer brincar disso aqui? Vai ter que gastar dinheiro. Entendeu? Então, o que eu vejo positivamente é, ele é um cara de corrida, é um cara que trabalha estruturas menores, e que talvez para a Ferrari isso seja positivo. Só que eu não vejo, assim, mas só que eu ainda, de certas horas, eu não vejo ele ainda com a estatura para assumir esse carro. Eu confesso a você, eu vou perguntar, você acha que ele é um cara muito técnico, mas ele não é um cara por força política, é isso? Ao contrário. Eu acho que ele é um cara que não é que eu digo técnico no sentido binoto, que era da área de motores, eu estou falando que é isso que eu estou falando, é um cara que, ele pega uma equipe pequena e transforma a topião, ele pega uma empresa pequena e transforma em fornecedora da Fórmula E. ele tem essa competência para quando ele tem a coisa na mão, mas talvez ele não tenha força política para mexer. Não, assim, o que eu digo é talvez é que ele não esteja à altura dessa ideia, sabe de uma Ferrari, assim, usando uma figura, talvez, aquele cara que talvez, o cara que vai andar bem numa equipe, vou aqui fazer uma coisa, talvez um Pérez da vida, um Pérez que ele vai andar muito bem numa equipe pequena, vai andar na equipe média, mas quando ele vai para uma equipe grande, ele acaba não se dando bem, vamos botar assim, não desenvolve tudo que ele poderia, eu faço, esse foi o paralelo, que eu usava uma figura do futebol, né, que às vezes aquele cara que joga em time pequeno, que muito bem, vai para time médio e tal, beleza, agora quando ele tem uma chance para ir para um time grande, ele não rende, a minha visão do Vassar é essa, e eu torço muito para queimar a língua, confesso, eu torço muito para queimar a língua. E aí para fechar esse assunto Ferrari, de tudo que a gente está falando, aí é onde eu vou fazer a pergunta que talvez a gente já comece a entender se o Sérgio está queimando a língua ou não. Falando assim, de forma geral, vocês veem a temporada da Ferrari 2023 como sendo positiva, negativa, porque ela perdeu, querendo ou não, o segundo lugar para a Mercedes, mas vocês acham que a mudança, esse ano de transição foi positivo, como vocês veem que foi esse primeiro ano do Vassar na Ferrari essa temporada 2023? Eu vejo assim, por incrível que pareça, foi positiva, mas apesar de tudo que eu digo, queimar a língua, mas assim, eu vejo um pouco positiva porque ela, alguns problemas de gestão, eu acho que assim, a grande figura do Vassar foi o seguinte, olha, vamos fazer o simples, não vamos inventar, mas talvez o grande método dele fosse o seguinte, não vamos inventar, vamos aqui no simples, vamos pegar, até porque ele já se viu amarrado a muita coisa, ele já se viu muito amarrado a coisas que já estavam definidas, então a gente vai conseguir ver exatamente o que é a Ferrari do Vassar, sob o comando do Vassar, em 24, que aí, meio que assim, ele já começou a pensar esse ano desde o início, já começam as coisas do jeito que ele pensa que é, esse ano ele ainda se viu amarrado a muita coisa, a muita coisa que ainda já estava lá, com um carro já pronto, com uma equipe já ali, como é que seja, mais ou menos com um espanograma, então ele meio que foi trabalhando ali o seguinte, ah, tá bom, deixa eu entender como é que é isso, deixa eu ver como é que vai funcionando, e aos poucos eu vou dando o meu jeito, então a gente vai conseguir ver exatamente o que é a Ferrari do Vassar em 24. Então ele seguiu, rapidinho aqui, Tiago, ele seguiu o conselho do Sainz, do Stop Inventing, que o Sainz falou lá no rádio, é isso, o Vassar seguiu o Stop Inventing, que aí a Ferrari agora anda para frente sem ficar faltando uma roda, pode falar, Tiago. É, a Ferrari depois da parada de verão, no meio do ano, ela pontua mais do que a Mercedes, só que é um pouco ofuscada essa recuperação por causa da disparada que a McLaren deu, né, a McLaren saiu lá do final da fila, do fundo, aí se destacou tudo, mas a Ferrari chegou brigando pelo vice-campeonato com a Mercedes no final, ela chega numa evolução, a Mercedes, ela é mais aquele time de ponto corrido, ela se manteve ali em segundo e foi levando, foi levando, porque qual é a expectativa que, por isso que há uma, a gente vê a Mercedes chegar em segundo, mas no sentido geral, até mesmo quem não torce para a Mercedes e fica um pouco assim, nossa, que temporada ruim da Mercedes, porque não tem assim um sai lá de trás e se destaca, a Mercedes, sempre a expectativa de que vai vencer, de que vai virar para cima da Red Bull, então não tem nada de, é uma temporada meio igual do mesmo para a Mercedes, já a McLaren tem essa empolgação. Não teve aquela corrida da Mercedes em que ela, ela é a favorita a vencer, que nem a Ferrari teve em Singapura ali. Então assim, acontece que fica um pouco apagada essa subida da Ferrari do meio da temporada para o final, mas é sempre melhor você terminar uma temporada chegando, como a Aston Martin conseguiu se recuperar, como a McLaren chegou forte, então a grande preocupação, a fala do Hamilton é preocupante para o torcedor da Mercedes, nós perdemos para a Red Bull e a Red Bull atualiza o carro desde agosto, então eles sabem que não está na altura do projeto da Red Bull, né? E isso que, tem uma coisa que eu tenho batido muito quando eu faço as lives, os vídeos, que o torcedor, ele tem essa necessidade da figura humana, ele tem essa necessidade por diversos outros esportes, de olhar para o piloto e torcer pelo Hamilton, pelo Verstappen, pelo Norris, pelo Leclerc, e aí ele fica incomodado quando vê a Fórmula 1 diferente dos esportes, porque ele está assistindo uma coisa diferente do futebol, está assistindo uma coisa diferente do esporte a motor, onde o carro tem, tem essa frase que só ganhou por causa do carro, tudo mais e tal, o carro tem um fator decisivo, maior do que o piloto, não é que o piloto não faça diferença, o piloto faz diferença, o piloto acrescenta o carro, o piloto coloca o tempero, mas o carro é o maior diferencial disso tudo, então o que a gente vê na temporada da Ferrari é isso, ela começa caminhando um pouquinho mais, chega mais forte que a Mercedes nessa segunda temporada, se fosse um campeonato só da segunda parte da temporada, o primeiro turno e o segundo turno, a Ferrari estaria na frente das Mercedes, a McLaren estaria na frente de todas, então ficou um pouco ofuscado esse crescimento da Ferrari por conta de não ter conseguido ali o vice-campeonato mas ela teve uma certa evolução nesse sentido do Vassour, apesar do Sérgio não gostar dele. E assim, querendo ou não... Eu acho que ele tem cara de ressaca eterna, só por conta disso, parece que ele está sempre de ressaca. Aquela boca torta eu não consigo nem fazer aqui. E aquele detalhe, querendo ou não, a gente está em um regulamento agora em que você ficar em terceiro significa também ter um pouquinho a mais ali de teste e tal, de CFD, de túnel de vento. Pode ser que às vezes numa dessa a Ferrari consiga dar um saltinho também um pouquinho maior, por isso que eu até falei num outro vídeo aqui recentemente, ficar em terceiro para a Mercedes ou Ferrari antes do GP de Abu Dhabi, não é fim do mundo, porque você tem um pouquinho, e são equipes que convenhamos, os 10 milhões, 15 milhões a mais que vai receber ali, não é o que vai fazer a diferença no orçamento deles para a temporada. Longe disso. É diferente se você falar que a Haas ia chegar em segundo ou terceiro, a Williams, aí é diferente, mas uma Ferrari, uma Mercedes, uma Red Bull, até a Aston Martin hoje a gente poderia falar isso, os 10 milhões não são os fatores principais ali, o dinheiro não é o fator principal que vai fazer essa diferença, mas enfim, aí eu quero puxar o gancho da McLaren, porque eu não sei se vocês concordam comigo, se no início da temporada a Aston Martin era a menina dos olhos de todo mundo, todo mundo, meu Deus, Aston Martin isso, Aston Martin aquilo e tal, a McLaren acabou sendo a grande surpresa da temporada, pelo menos na minha opinião, e aí eu vou colocar dois fatores, primeiro, a evolução nítida, clara e notória do carro para todo mundo, a partir da Áustria, que foi, assim, é inegável para todo mundo, inclusive mostra em gráficos um ganho de um segundo se comparado a anteriormente, e o segundo ponto que eu atribuo muito também, que aí eu quero, é um ponto que eu quero ver muito a opinião de vocês, dos dois pilotos, eu acho que o Norris andou muito bem quando o carro cresceu, o Norris cresceu junto, na minha opinião, o Norris mostrou serviço, ele mostrou a que veio, a gente pode até falar, ah, mas teve uma corrida ali que às vezes ele não fez, não é tal, não, mas de uma forma geral o Norris correu muito bem, e o Piastri, na minha opinião, também mostrou o porquê de terem brigado tanto por ele, do porquê ele ter, ser esse cara com esse rótulozinho ali de, ó, é um prodígio que a gente tem em mãos aqui, é um diamante a ser lapidado que daqui a um tempo ele pode ser o cara que vai dominar essa categoria, então eu atribuo a McLaren esses dois e para mim foi a surpresa positiva e tenho grandes expectativas para a McLaren para o ano que vem e a gente falou um pouquinho disso, né, do carro da cópia da Red Bull e tudo mais ali no início, mas falando de McLaren de uma forma mais focada, como vocês analisam essa temporada tanto no nível dos pilotos, no nível do carro, do desenvolvimento, com certeza o saldo é positivo, né, eu diria? Acho que em termos de dupla de piloto, até pela presença do Hamilton ali, não poderia ser assim a... tem sempre uma rivalidade com essa coisa de quem é a melhor dupla do grid, né, mas é uma dupla absurdamente forte, né, Norris e Piastri, eu gosto muito da atitude profissional do Norris, do Piastri, ele é o único cara que conseguiu duas vagas na Fórmula 1, na Alpine e na McLaren, ele é um cara que não se intimida diante de disputar roda-co-roda com o Hamilton, como aconteceu em Monza, ou com o Verstappen, ele é um cara muito cerebral no sentido da condução, acho que é um cara muito acertado, foi a escolha certa tirar ele lá da Fórmula 2 e trazer, erro da Alpine de não ter segurado esse cara. E o Norris, ele é natural que ele um pouco já há algum tempo na equipe, ele acaba sempre recebendo atualização antes do Piastri, mas a capacidade do Piastri de se adaptar rapidamente à atualização é grande. Eu vejo que a McLaren evoluiu muito porque é o carro que mais foi na direção do conceito Red Bull, por tudo que a gente já falou agora até no início desse vídeo, dessa conversa, é uma esperança para o ano que vem. O ponto ruim da McLaren, ela tem ainda uma dificuldade com gestão de temperatura, todas as vezes que a pista está mais aquecida ou tem que gerenciar um pouco mais a temperatura dos pneus, ela sofre um pouco mais, nós vimos isso em Austin, na dificuldade do Norris também segurar um pouco a temperatura do pneu para cima do Verstappen, para cima do Hamilton, vimos isso também no Brasil, o Norris até deu uma empolgada lá e aí o Verstappen fala para o Rádio já posso acelerar e vai embora, então eles têm uma dificuldade ainda com a gestão de temperatura e o meu ponto de vista o grande fator que a McLaren vai ter dificuldade para a 24, não significa que eu não possa resolver, é com relação a toda a sua suspensão traseira, porque ela está muito presa ainda a ter que manter o jeito da suspensão traseira por conta da limitação da caixa de transmissão, a suspensão traseira é acoplada na caixa de transmissão e ela não pode ser modificada, então tem coisas assim que ainda pode ser um limitador para a McLaren, eu estou bem interessado em ver como é que eles vão resolver principalmente a parte traseira do carro, que é o que falta para eles irem um pouco mais nesse caminho da Red Bull. É, a colocação aí do que o Tiago fez, perfeita, eu tive a oportunidade então lá em Terlago de acompanhar um pouco a conversa que o Piaz teve com os repórteres, isso é como assim, é uma coisa normal, normalmente ali depois de treino ele tem ali uma vilizagem ali no paddock para alguns para ter uma para você conversar ali tipo um pinga-fogo ali com ou com o chefe de equipe ou com os pilotos e eu fiquei muito, até comentei com o que eu estava comentando lá com o Luiz Gustavo que também do Parabólico cara, eu fiquei muito impressionado com a postura do Piastro cara, calmo, tranquilo, respondendo ali tal, tudo bem, profissional obviamente, mas assim, mas eu gostei muito da postura dele ali em relação a como é que quer dizer, ali aquele entorno e ele provou como é que quer dizer assim justamente, ele provou a aposta que fizeram nele né, realmente achei até tanto que o cara lá, como é que quer dizer, o cara da Alpine lá que era o diretor que o cara do jurídico que fez o contrato ele foi mandado embora sumariamente depois do rolo que aconteceu, então ele provou, o Nobres também até elogiou muito falando olha, até lá pelo lado ele falou olha, forçando, que tá me levando aí talvez assim, desde que eu tô aqui na McLaren, talvez seja o cara que tenha mais me provocado, né, como é que diz, em termos técnicos, e ele comprou, então, e o Piasco comprovou a aposta, né, o Nobres é aquele cara que é o seguinte, que é tudo bem, já tem aquela coisa britânica, que os britânicos puxam a sardinha pros seus, mas ele é um cara que realmente assim, ele tá começando até coloquei, tava até colocando isso um tempo atrás, que hoje, talvez assim, o Zeke Brown sabe que ele tem que entregar um carro vencedor pro Nobres, que o Nobres já tá começando a chegar num ponto que é o seguinte, tá bom, eu tô postando minhas fichas aqui na McLaren, mas o tempo tá passando, eu preciso olhar pra frente, então, assim, talvez o Nobres tá se tornando maior do que a McLaren hoje, né, ele já não tá cabendo na McLaren, na minha visão, uma visão que eu tenho já tem de um tempo, então, e agora, você tem um piastre, que é um cara aí que realmente é um monstrinho, que tá confirmando por enquanto tudo que tava se esperando dele, que se ele continuar nessa progressão, ele pode sim ser um dos caras aí, como é que dizer, daqui a, da Fórmula 1 daqui a, nos próximos anos, é uma combinação muito boa, né, é uma combinação muito boa e é assim, vai ser uma das boas coisas de se olhar de 24 pra, o que que pode fazer essa McLaren, tá, eu, assim, esse salto que eles deram a partir da, acho que realmente, que trouxeram um pacote aerodinâmico novo, que praticamente ele corrigiu um monte de coisa que esse carro tinha, né, que esse carro tinha um problema de arrasto, ele tinha um problema de tração, ele tinha um problema de não gerava, não gerava também pressão aerodinâmica, tanto que você via, tanto o Norris quanto o Piast fazendo bons treinos, mas sendo escalados durante a prova, e houve essa mudança, essa mudança paulatina que começou ali na, na Áustria, depois veio em Silvestre, que mudou totalmente o carro, principalmente ali, mudou o assoalho, mudou também ali, a parte traseira do carro foi outro, foi uma outra, foi uma outra McLaren que veio, realmente a gente talvez ali que se posicionou talvez aí como, embora não seja, não tenha sido o segundo carro na, na tabela dos construtores, acho que foi o segundo carro do ano, se a gente for colocar num conjunto, num conjunto total, se fosse, para até ser mais, para ser mais, é, se houvesse um primeiro e segundo turno, se houvesse um primeiro e segundo turno, a McLaren era vice-campeão, exatamente, eu diria que é, tirando a Red Bull, a Aston Martin foi o carro da primeira parte e a McLaren foi o carro da segunda parte, se fosse fazer isso, se fosse fazer uma, assim, tira a Red Bull, tira a Red Bull, então, assim, foi um trabalho muito bacana e toda uma coisa que eles estão fazendo, vem agora, para esse ano, já vem o novo túnel de vento, já foi também trazido gente aí também, foi feita uma reestruturação técnica, então, acho que pode dar um, pode dar um rock bacana aí, e para os brasileiros, né, vou botar para os fãs brasileiros, é bacana, porque você, por conta de toda a proximidade que você tem, de toda a bagagem, por conta de, de Fittipaldi, de Senna, você tem uma, tem um carinho do público brasileiro pela McLaren, você vê isso nas redes sociais, assim, o quanto do público brasileiro gosta, até essa vinda agora do Bortoleto, para, como é que dizer, para a academia, também ajudou a dar uma reforçada, principalmente com o público mais jovem, então, acho que vai ser, seria bacana, não só para a Fórmula 1 como um todo, mas especialmente aqui para o Brasil, também daria um, daria um gás aí, como é que, para a categoria. Sim, o, bom, McLaren, aí, todo mundo querendo ver o que vai acontecer com essa McLaren, mas, nós falamos já de Ferrari, Mercedes, Ed Bull, já falamos de Aston Martin, de McLaren, passamos pelas cinco principais equipes da temporada 2023, e agora, então, eu queria, então, que a gente falasse de uma forma mais geral das cinco menores, entre aspas, e eu coloco isso entre aspas, porque tem todo um respeito pela história da Williams, pelos títulos conquistados, a Williams é o que? A terceira maior vencedora de campeonatos, né, da Fórmula 1, infelizmente, já alguns bons anos não está a grande coisa, mas, falando de uma forma geral, eu queria que vocês falassem também o que viram dessa temporada, dessas cinco equipes ali, Alfa Tauri, Williams, Haas, Alfa Romeo, e Alpine, né, que são, Alpine, eu sempre esqueço, porque eu tenho, o pessoal que acompanha, sabe que eu tenho, é porque eu tenho um ranço com eles, não, e também, a gente esquece, não é só você, eu também esqueço, eu já vi gente esquecer, porque a Alpine, ela não está junto com esse pelotão, e nem está com o pelotão de cima, se você olhar, até a tabela da temporada, a Alpine termina com 120 pontos, ela está distante do primeiro pelotão, da galera, e está distante dos quatro de baixo, ela está meio ali perdida, sozinha, né, mas assim, que são bons, e tudo mais e tal, mas ela está ali no meio, com aquele motor um pouquinho mais fraco, a Alpine, a Alpine, eu falo, eu brinco aqui no canal, que eu tenho um certo ranço com eles, que eles são, basicamente a Renault, né, que a equipe que quer vencer, que é o que o Sérgio falou agora há pouco, é a equipe que quer vencer, mas não quer botar dinheiro, e desde que eu me entendo por gente, porque eu peguei aquele Alonso, né, de 2005 e 2006, mas de 2007 para cá, a Renault barra Alpine, é figurante de meio de pelotão, não é uma equipe que briga por título, ela venceu uma corrida ou outra ali depois em 2008, tem vitória, né, com Alonso ali em Singapura, não vou lembrar se venceu alguma outra coisa, mas assim, e outra, sem contar o entra e sai, né, ah, não gostei, saí, ah, vou voltar, aí fica, então eu tenho um, esse ranço, que eu fico brincando com o pessoal da Alpine, porque eles, também teve o episódio recente do motor, né, que os caras estão ali com 30 cavalos a menos, não sei o que, que todo mundo, que assim, para mim é ridículo, você podia ter, ter feito o seu motor no nível dos outros e não fez, há quem diga até, e aí vocês podem até me corrigir, há quem diga que eles até receberam a possibilidade, há um tempo atrás, não esse ano, né, mas há um tempo, de olha, vocês podem melhorar e tal, e não melhorou, mas enfim, dessas cinco equipes, eu vou até dizer aqui, Alfa Tauri me chamou a atenção pelo, pelo, pelo novo Red Bull, pelo RB19, que eles estão construindo ali, nesse final de temporada, né, que é uma equipe que apresentou uma certa evolução, Alpine, como foi dito pelo Thiago, uma equipe que ficou ali no meio, num limbo, sozinha, é uma equipe que nem fede, nem cheira, porque ela não está fazendo graça lá em cima, mas também não está passando vergonha lá embaixo, e a Williams apresentou, pelo menos ao meu ver, eu acho que ela fez uma temporada mais digna, em relação aos outros anos, né, e a Haas, para mim, é uma grande decepção, alguma coisa precisa ser feita na Haas, porque é uma equipe que vive na mesma coisa, desde que entrou na Fórmula 1, e a Alfa Romeo, eu não esperava menos, de uma marca que já ia sair, e aí a gente fica na expectativa da volta, da volta não, da entrada da Audi, para em 2026, né, porque aí vai ter a Sauber voltando em 25, o que que eu vejo desse pessoal aí, desses cinco, dessas cinco equipes, é que eu vejo uma perspectiva melhor, e eu vejo uma temporada também, mais animadora, principalmente no finalzinho, para a Williams e a Alfa Tauri, não sei se vocês concordam comigo, se vocês têm alguma outra coisa, que vocês viram de diferente, até, até tecnicamente mesmo, alguma coisa interessante, ou algum piloto, que chamou a atenção, para vocês, dessas cinco equipes, o que que vocês viram, de 2023, dessas cinco? Pela ordem, né, vamos botar aí, para a Alpine, a Alpine passa muito por isso, é falta de investimento, embora agora, vamos ver como é que vai ser, com essa entrada, desse grupo americano, que entrou no meio do ano, que aí, um monte de gente, né, que vai de, de jogador de futebol, a, a, ator, ator de cinema, está botando dinheiro lá, né, a gente está falando aí, coisa de duzentos e, coisa de duzentos, duzentos e cinquenta milhões, né, compraram aqui, compraram parte da equipe, mas entra muito nessa coisa, da cadeira quente, né, essa coisa, como eu gosto de dizer, de escada, de, de, não é só cadeira quente, também de porta giratória, porque tem sempre alguém saindo, alguém entrando, então, você não tem tempo, você não tem paciência, para desenvolver um trabalho, e falta também um pouco de, aí falta um pouco também, dessa, dessa mão firme, né, essa coisa, até a mesma coisa que, talvez, causa para a Ferrari, faz falta um pouco para o Alpine, falta alguém ali, para botar, como é que é isso, para botar a bola no chão, e dizer, não, é comigo, porque agora, por exemplo, grosseiramente, né, grosseiramente, você tem um presidente lá, o CEO da Renault, que basicamente, assim, tem que, se Alpine hoje está na Fórmula 1, tem que, tem que agradecer, muito lá, o seu Luca Dimeu, lá, o italiano, que bancou, que bancou, a permanência, a permanência na Fórmula 1, e, mas só que você tem que dar, assim, a Alpine é um arquipélago, né, é um arquipélago, e falta gente ali, porque assim, você tem gente competente, você tem uma boa fábrica, interessante, você tem também, a parte de motores, na França, que também, já comprovou, que tem, né, que pode, mas, falta sempre alguma coisa, como eu brinco, eu brinquei até na transmissão, a Alpine é igual um bloco de carnaval, aqui do Rio, uma escola de Summit, que é, pro ano sai melhor, você sempre, ano que vem vai, ano que vem vai, pro ano sai melhor, é sempre isso, ano que vem vai, a Alpine, antes era a Renault, agora a Alpine, é o Brasil, é a equipe do futuro, a equipe do futuro, não, lá na frente vai dar certo, é sempre projeto de longo prazo, é sempre o três anos, três anos, três anos, em três anos a gente vai, mais 72 horas, Patriotas, é, mais 72 horas, então, você vai sempre nessa história, você sempre vai nessa coisa, então, aí você passa muito isso, aí já teve uma, eu tava vendo ontem uma entrevista do Pat Frye, né, que foi o ex, o que saiu da, o diretor técnico, aí ele falou, cara, eu voltei, ele falou, eu voltei pra, eu topei voltar pra Renault, né, no caso do Palpine, porque eu conheci a equipe da época da, da Benetton e tal, então eu sabia que tinha uma coisa, só que aquela coisa, ele falou, realmente falta alguma coisa, você não teve gente que teve chance de trabalhar, ele até meio que passou um pouco de pano, pro Zafinal, que ele falou, o Zafinal não pôde trabalhar da maneira que ele poderia, você tinha a rixa interna, você tinha a briga da equipe, do pessoal da França com o pessoal da Inglaterra, então, é uma, assim, falta talvez aqueles elementos, o elemento agregador, alguém que não chegue assim, ela é francesa, mas a sede dela é na Inglaterra, é na Inglaterra, exatamente, exatamente, a base, o grosso da, o principal da base, da base da Alpine é na Inglaterra, né, a antiga fábrica da Benetton, então você tem, né, que foi da própria Renault, então você tem uma coisa ali, de misturar óleo e azeite, e isso acaba refletindo na pista, isso acaba refletindo na pista, porque fica esse carro, fica uma situação em soça, que aí os caras vão dizer, quando vão lá, consegue fazer um briareto, daqui a pouco vão lá, você vê, ah, o Gasly consegue ficar em, tá bom, os carros não vão no Q3, e em Monza, mas em compensação, vai lá na Sprint, o Gasly chega em terceiro, aí daqui a pouco, o Ocon fica em quatro lugares, em Las Vegas, é um negócio que você, fica nesse limbo, o termo exatamente, Alpine está no limbo, né, e você pega, por exemplo, o exemplo desse negócio dos motores, você falando uma diferença hoje, de 40 cavalos, para a Fórmula 1, é quase nada, quando você está falando de mil cavalos, não é coisa aí, uma coisa de mil cavalos, você fala de 40, você está falando de 4% de diferença, isso você consegue compensar em chassi, você consegue compensar em outras coisas, não é assim, e Alpine, isso aí, aí já entra um pouco, erros de gestão, porque quando você, tá bom, nós vamos congelar os motores, né, de 22 a 25, não vai poder mexer, aí entra nesse caso, que até mesmo caso, que o Tiago falou, em relação ao câmbio, você só pode mexer, se for por custo, por custo, confiabilidade, ou segurança, e segurança, você pode mexer, e mesmo assim, você tem que pedir bênção para todo mundo, aí nisso, de 22 para 23, você já, primeiro, você de 21 para 22, você já teve uma janela de mexida, depois de 22 para 23, você teve essa oportunidade, todo mundo aproveitou, a única que não aproveitou, foi o que? A Falpini, a Falpini, o máximo que ela fez, eu vou mexer aqui na minha bomba d'água, que está dando muito problema, eu vou mexer na minha bomba d'água, aí a Mercedes falou, olha, eu vou mexer aqui no meu virabrequim, que não está dando problema aqui, mas isso aí, só mexer no virabrequim, lá no Ascoa, já deu mais 10 cavalos, 15 cavalos, aí a Ferrari mexeu nisso aqui, deu mais 20 cavalos, a Red Bull, ah, tá bom, mas 10, às vezes você não ganha potência, mas é uma mudança que permite você trabalhar, sei lá, numa temperatura mais baixa, com mais folga, você usar uma rotação maior, você usar melhor a tua potência, são coisas, a Alpini decidiu não fazer, então assim, se ela vai dizer assim, se tem alguma culpada por isso aí, meu filho, assim, a culpa é tua, que tem chance, se vira, meu filho, entendeu, chora na cama, aí só lembra que eu sempre gosto de citar essa história, ainda do antigo Charlie White, quando a Fórmula 1, lá nos anos 2000, também os V8 foram congelados, ali naquele final de 2008, 2009, 2010, ali os motores eram congelados, aí a Cosworth, que ainda fornecia, descobriu o seguinte, olha, a gente descobriu um problema, que se a gente mexer, a gente vai ganhar muito mais, a gente vai ganhar cavalo, a gente vai ganhar potência, mas só que a gente não pode mexer, e aí como é que faz, aí o Charlie White falou assim, olha só, você vai fazer simplesmente o seguinte, você vai fazer um relatório, você vai levar esse teu motor para um dinamômetro, você vai estourar um motor lá no dinamômetro, entendeu, você vai dizer um monte de peça, você vai dizer que você tem que mexer por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, manda que eu vou aprovar, porque se os caras fazem a mesma coisa, eles fingem que eu, eles acham que eu não sei que eles fazem isso, porra, então, me faz, entendeu, é mais ou menos essa lógica, entendeu, a opinião é uma coisa que assim, ela precisa de alguém ali, como é que é, de alguém forte, de alguém firme, de alguém que chegue e mande, até que agora, hoje, o cara que está lá à frente, que é o cara, quer dizer, hoje à frente não, que já está, já desde o início do ano, mas é um supervisor da opinião como um todo, que é o Bruno Faman, ele é um cara que veio da Peugeot, lá do Dweck, dessa coisa toda, é um cara de corrida, é um cara que tem vivência em corrida, mas ele hoje está fazendo esse papel de chefe de equipe, mas não é isso, mas falta alguém ali para ser o cara, para ser o maestro do negócio, e isso, aí vai ser, a gente volta àquela coisa, 23 foi perdido, 24 vai ser perdido de novo, porque vai vir um outro chefe de equipe, vai vir uma outra coisa, entendeu, então, então a gente, vamos nos preparar para ver o Pini de novo no Lima. É, tem sintomas que eu vejo desde quando isso começou, o primeiro é o Lohan, aquele antigo CEO, né, o Lohan Rossi, isso, o Lohan Rossi fala assim, o nosso desejo é que usarmos, por que o nome é o Pini, por que não é o Pini, ah, porque a gente quer promover a nossa marca de carros premium, quando começa muito assim, Fórmula 1 é a nossa vitrine e tudo mais, você está aí que para ganhar ou para passear, para desfilar, então já começa ali, e outros dois sintomas, um papo breve com o Alonso, ele foi embora, quando foram falar com o Piaça, ele falou assim, eu, eu não vou ficar aqui não, então, eles olharam ali dentro, alguma coisa que falou assim, olha, o único legal aqui, que um carro é rosa, outro é azul, de vez em quando, a gente faz uma pintura diferente, mas aqui não dá para correr não, então eles já foram embora, então já é um sintoma, que você olha assim para o Pini, você não encontra, assim, uma equipe capitaneada, uma coisa que vai para frente, realmente não importa, não se importam tanto dessa maneira, tem um rapaz muito engraçado, um jovem assim, o Luca Morelli, não sei se o Matheus conhece, ele tem um canal muito engraçado, ele sempre brinca que, quando ele fala da Alpine, ele fala dos dois torcedores da Alpine, é um time que não empolga, realmente, acho muito engraçado quando ele fala isso, os dois torcedores da Alpine. É, mas é uma equipe, você vê, o Alonso e o Piaço se deram bem, os dois saíram e se deram bem, e agora, eu devo fazer um parênteses aqui, até pela minha honra, vocês estão falando muito bonito, aí Lohan Rossi, eu falo Laurent Rossi mesmo, é Laurent Rossi? Não, eu falo Laurent, vocês estão falando Lohan, eu falo Laurent Rossi, para mim... Não, lá no Fórmula 1, eu falo Laurent, mas quando eu vim para o Ressar, não, aqui a gente não está nesse nível não, a gente não está nesse nível aqui não. É que é mal francês aí, pô. Aqui a gente é mais ralézinho, a gente fala Laurent ainda também, você pode ficar tranquilo. Não, quando eu vou lá no canal, eu falo altura de andada, quando eu vou no outro canal, eu falo ride, ride, dá uma frufruzada ali. Tem que valorizar, tem que valorizar o passe, né, mano? Mas aí, Alpine então é isso, o que vocês mandam das outras equipes aí, vocês viram alguma coisa diferente, ou nada a comentar? São tudo uns peba que não vai para frente. Acho que a Alpine já tinha que, há muito tempo, fazer o que está fazendo agora, transformar a equipe em um tira ponto dos outros, né, porque eles vão muito, você pode reparar que o jeito deles trabalhar há alguns anos é assim, a Red Bull usa um tipo de suspensão, eles vão em outra direção, eles usam um tipo de altura do carro, eles vão em outra, eles vão meio que num caminho paralelo, até por força até de você ter que construir o seu próprio carro, mas já estava na hora deles, sabe, usarem essa estrutura para se aproximar um pouco, para tirar ponto, não pode uma equipe ter uma disparidade de resultado tão grande em relação uma e outra. e eu vi uma entrevista do Verstappen, aquele Talking Bull, que é o podcast da Red Bull, e ele contando, a apresentadora pede para ele levar duas coisas que são importantes para ele, ele leva o troféu da primeira vitória dele de 2016, e leva o troféu do primeiro título. e aí ele conta em 2016 que ele ficou impressionado como é que o carro era absurdamente diferente entre o Toro Rosso e o Red Bull, que ele teve dificuldade só de entender como é que era o volante, como é que programava as coisas, mas o carro era muito bom de diferente, então eu acho assim, muito estranho que a Red Bull permita tanto essa diferença entre técnicas, entre as equipes, não haja tanta interação, acho que já estava na hora deles se aproximarem mesmo, fazer um time B para tirar ponto da junção, são três equipes de motores Mercedes se ajudando, estava a hora deles fazendo uma mudança nesse sentido, então acho que para o final, o meio da temporada já melhorou um pouco a Alfa Tauri nesse sentido, já começaram a mudar na equipe, mexer na equipe, e merecia um pouco mais a Alfa Tauri também, pilotos a menos teste, vai lá, você bota lá um piloto, um Leon Olson, bota um piloto que vem da Fórmula 2 e tudo mais, mas tem que ter um cara ali, um pouco, não pode ser dois novatos assim, estilo Ricardo né, tem um cara um pouquinho, nem que seja para dar, o Ricardo não esteja andando bem, mas ele é o Ricardo, ele tem que dar um feedback diferente para a equipe, não pode ficar andando com dois neófitos assim. Não, o negócio é que são escolhas, a Toro Rosso, a Alfa Tauri, que agora a gente pode chamar também de equipe X, a gente não sabe o que, até agora, até o presente momento, a gente não sabe qual o nome que ela vai ter, de ser ela sempre, como é que dizer, tá bom, é uma incubadora de piloto, incubadora de piloto da Red Bull, e até por força de regulamento, por força de regulamento, eles foram, eles já utilizavam de peça da Red Bull, já se utilizavam de peça da Red Bull e tal, mas assim, mas até para uma linha do nosso glorioso Dietrich, Dietrich Mateschitz, vulgo Didi, Didi Mateschitz, lá o dono da Red Bull, ele ainda prezava para ter uma liberdade técnica, tanto que assim, você também tem a questão do regulamento, regulamento exige, para você ser caracterizado como um construtor, você tem que comprovar que certas coisas é você quem faz, você não pode copiar, você pode até copiar, mas copia, mas não faz igual, você pode comprar algumas coisas, e a Alfa Tauri foi um pouco nessa linha, o que eles estão prometendo para o ano que vem é o seguinte, nós vamos voltar a fazer uma coisa que a gente fazia lá atrás, que é o seguinte, o que a gente puder copiar da Red Bull, a gente vai copiar, o que a gente puder trazer da Red Bull, a gente vai trazer, até por uma questão de otimizar custo, de otimizar custo e otimizar recurso, porque tem inclusive lá, a Alfa Tauri ela tem um túnel de vento dela, tanto agora ela vai usar, vai começar a ideia, começar como a Red Bull está construindo um túnel de vento novo, é que esse, como é que quer dizer, que a Alfa Tauri vai usar esse túnel de vento que hoje é da Red Bull, então você começa usando o túnel de vento para o próximo, então eles foram por um caminho diferente, tanto que você notava que claro, o carro tinha algumas inspirações da Red Bull, mas o conceito era muito diferente, o conceito era muito diferente, e até por isso eles quebraram um pouco a cara, eles quebraram um pouco a cara, e agora aí no final da temporada, exatamente que eles foram criando um pouco essa, eles foram criando essa diferença, criando essa, não só diferença, mas trazendo para um conceito mais parecido com o da Red Bull, o carro melhorou, mas não se converteu em resultado, agora para essa última eles trouxeram lá um fundo praticamente, também, praticamente é o fundo do carro da Red Bull esse ano, mas melhorou, mas que assim, foi uma coisa que veio tarde, mas que merecia um melhor resultado, veio, vai ter aí o Ricardo, Ricardo essa eterna sombra para o Pérez, essa sombra para o Pérez aí, como é que quer dizer, que já desde quando ele foi anunciado, já estava desenhado que isso ia acontecer, que ele seria uma sombra, e o Tsunoda que acabou se mostrando, um cara, como é que quer dizer, acabou, era uma das dúvidas que se tinha, que assim, o Tsunoda vai ser o chefe, vai conseguir ser um cara, o líder de equipe, com a saída do Gasly, ele vai conseguir, ele até que cumpriu, de certa forma, esse papel de líder, e mais importante, ele não se rebaixou quando o Ricardo veio, o Ricardo veio, aquela coisa toda, e ele conseguiu, ele conseguiu ser, como é que quer dizer, ele se manter na frente do, do Ricardo, Ricardo que, vamos botar assim, também teve essa oportunidade de redenção, né, praticamente ele passou por uma reabilitação, chegou, né, desnutrido, chegou desanimado, aí chegou lá, papai Horner e papai Marco pegaram aqui, vem cá meu garoto, vamos trabalhar, vamos pensar um pouquinho aqui diferente, deu essa oportunidade para ele, ele veio, como eu quero dizer assim, até veio melhor do que se esperava, eu confesso assim, melhor do que se esperava, mas que assim, aí também fica limitado pelo carro, né, também assim, uma coisa que, assim, até mesmo como, enquanto domingueiro, como piloto domingueiro, Tiago também, como é que quer dizer, que é um piloto aí, também como é que dá um piloto, diletante, se você sente confiança no carro, você vai dar um pouquinho mais, você vai conseguir entregar, você vai ter confiança para tentar dar uma freadinha um pouco melhor, para você tentar uma coisa diferente, então passa um pouco isso, Ricardo, ele tem que ter essa confiança no carro, essa coisa toda, então, uma coisa que ele sofreu muito na McLaren, agora na Alphatari, ele não sofreu tanto, mas passou um pouco por essa adaptação, mas assim, passa também a Alphatari por questão dessas escolhas, e já puxando aí para essa galera aí do resto do pelotão, acho que talvez assim, que a gente tem que fazer uma menção muito honrosa ao Williams, dentro das limitações que a gente sabe que tem, ela está ali, continua nesse processo de reconstrução, com a Dorilton, talvez aí o carro desse ano seja o melhor que eles tiveram já nos últimos anos, esse carro desse ano, já foi uma evolução bacana, o álbum confirmou muito do que se esperava dele, acho que até além do que se esperava, ele entregou mais do que se esperava, num carro que mais uma vez foi numa linha de um carro com pouca pressão aerodinâmica, um carro que entrega em alta velocidade, mas que esse ano foi um pouquinho, se mostrou um pouquinho mais competitivo em outras pistas, principalmente depois quando vem um pacote aerodinâmico ali na altura de Silvestre, no carro ganhou um pouco de flexibilidade, tanto que a gente viu, como é que dizer, tanto o álbum quanto o Sargent fazendo alguns bons papéis, em circuitos até que não deveriam, que em princípio, por exemplo, o álbum andou bem na Hungria, que é um circuito onde é que você vai a Hungria, como é que quer dizer, a Williams com um carro, que é um foguete de reta, você andar bem na Hungria, fica meio complicado, fez uma ótima corrida na Austrália, eu fui mostrando encantador de pneus, encantador de pneus, então você vai, a equipe vai ganhando musculatura, e a vinda do James Wolves foi também um ganho ali na cozinha da equipe, foi uma senhora mudança de postura, em relação ao que a equipe tinha do Josh Capito, mas continuou crescendo, que é importante, a Williams está indo numa linha de, está crescendo ali, a cada ano ela consegue melhorar um pouquinho, ela vai melhorando um pouquinho, ela vai melhorando um pouquinho, vai melhorando um pouquinho, agora, teve uma aprovação, deve ter uma liberdade para gastar um pouco mais, tecnicamente, então, é assim, eu diria que foi um ponto bacana, o que a gente pode questionar da Williams, foi a escolha pelo Sargent, não, aí é o seguinte, é o que é quase um consenso, o Sargent não é um mau piloto, mas ele veio cedo para a Fórmula 1, ele veio cedo para a Fórmula 1, um ano a mais na Fórmula 2, para ele não ia ser, talvez fosse melhor para ele, por isso que talvez assim, eu digo, até estava comentando também, isso comentando aqui em um dos grupos, eu não mandaria o Sargent embora, eu não mandaria o Sargent embora, porque é o seguinte, eu concordo, deixa ele, não, assim, até a gente está falando, a gente está gravando, a gente está gravando esse vídeo aqui, até no dia, que aparece uma notícia, do jornalista, vamos dar o jornalista do Flávio Gomes, meio que dizendo que o Drogovic estaria contratado pela Williams, por isso que também o Sargent não foi confirmado, não foi confirmado, assim, no dia que nós estamos gravando. Ah, isso aqui é segunda-feira, logo após o GP de Abu Dhabi. Isso, então, a gente tem que colocar isso, então, ele veio no aprendizado, tanto que ele sofreu ali um pouco, depois ali, depois que ele levou um Guenta, vamos colocar assim, ele melhorou o desempenho dele, né, então, acho que ele teve esse aprendizado, um ano, ele entrou cedo demais na Fórmula 1, ele não é mau piloto, a gente tem que lembrar que é o seguinte, ele foi, ele é contemporâneo do Drogovic na Fórmula 3, ele foi fazendo ali, teve problemas ali, a família teve problema com justiça, ele ficou um ano parado, voltou na Fórmula 2, fez um ano ali, razoável pra bom na Fórmula 2, mas se ele tivesse ficado mais um aninho na Fórmula 2, não ia fazer mal pra ele, acho que até ia ser fazer melhor pra ele, mas aparece a oportunidade de ir pra Fórmula 1, você vai dizer, não, olha, muito obrigado, mas eu prefiro ficar mais um ano aqui, pra me preparar, entendeu? Então, claro, você vai, por isso que eu digo, por isso que eu digo, acho que não é a hora, não seria a hora de chutar o Sargent, embora você vai dizer, ah, se tivesse um piloto ali, talvez com um pouco mais de experiência, com um pouco mais, teria dado, daria, concordo, algumas oportunidades ali, talvez a Williams teria pontuado mais, mas não dá pra jogar pedra totalmente no garoto, não, não dá pra queimá-lo, não dá pra queimá-lo não. É, eu vou fazer um paralelo com a Williams, e a Alfa Tauri, né, no comentário todo do Sérgio, por conta do Tsunoda e o Franz Tots, Tots, né, e o Sargent com o Vols, né, nós vimos o Tsunoda em outras temporadas, eu acredito que as metas que o Vols estava se referindo, lá atrás, no início, mais no meio da temporada, quando começavam a cobrar, que o Sargent não era piloto pra estar na equipe, são as metas que o Franz acabou tendo com o Tsunoda, da virada do ano passado pra agora. O que que acontece? O Tsunoda, ele é um piloto que, você mexia alguma coisa no carro, e ele piorava, o carro melhorava, ele sentia aquilo, ele xingava no rádio quando o carro tava uma porcaria, e ele falava feliz quando o carro tava uma coisa, então ele é um piloto que tem sensibilidade, isso se faz muito com o piloto, às vezes quando você tá treinando o piloto no kart e tudo mais, o preparador, ele muda alguma coisa no carro e não fala, e você vai pra pista, e aí, melhorou, piorou, o que você acha e tal, e você, às vezes você tem até a habilidade de você dizer, o carro tá saindo de frente, tá saindo de traseira, o carro melhorou de reta, o carro melhorou, e o Tsunoda sabia que ia acontecer alguma coisa com o carro, mas ele não sabia dizer o que aconteceu, então ele passa por um processo de estar mais próximo com os engenheiros, se mudar da Inglaterra, lá de Newton Kent, pra morar perto de Faenza, pra morar perto da fábrica, pra estar junto com os engenheiros, pra entender o que que faz um carro se comportar dessa ou daquela maneira, então ele foi, ele até elogiou o Franz Toth, os conselhos que deu, ele começou a fazer preparação física, ele começou a ir nessa linha, e o Sajjant é um bom piloto também, só que chega na Fórmula 1, sem ter essa compreensão do que acontece com o carro, e quando você pilota um carro ruim, eu sempre acho o seguinte, quando falam do Russell, o Russell aprendeu a pilotar em carros ruins, você não aprende nada no carro ruim, nada, carro ruim é pra jogar fora, você mexe uma coisa, não acontece nada com o carro, você mexe outra coisa, o carro não piora nem melhora, ele é aquela porcaria constante, você aprende com um carro bom, o carro bom é que você faz um acerto, ele acende, ou ele piora muito, então o que eu acredito que o trabalho que o Wolf, isso é a minha impressão, não é uma informação que a gente tem, a impressão que eu tenho, que o que o Wolf estava se referindo com o Sajjant, ele tem metas a bater, não é ele pontuar, não é ele chegar em décimo, não é ele conseguir levar o carro para o Q2, é ele entender o carro, porque você está correndo o risco de queimar a carreira de um piloto bom, simplesmente porque ele precisa de uma didática de entender o carro, ele compreende que tem alguma coisa para fazer no carro, mas ele não sabe como fazer no carro, é o caso do Tsunoda, então o Tsunoda começa a se dar bem com o carro, sai melhor do que o Ricardo, começa a se dar bem com a questão do Gasly, eu não sei se o Sajjant vai ser renovado ou não, mas eu acredito que o que o Wolf está se referindo é isso, o que aconteceu no caso da relação do Tocs com o Tsunoda. Interessante, interessante. Algum comentário que vocês queiram fazer sobre as demais equipes? Haas, Alfa Romeo, sobrou quem mais aí? Haas, Alfa Romeo e... Acho que é isso, né? Haas e Alfa Romeo. A única coisa que eu vou pontuar aqui, passar para o Sérgio, é o seguinte, eu acho que a Alfa Romeo, agora mudando e tudo, mas a Haas, elas naturalmente são, de certa forma, acabam emulando um pouco dos problemas da Ferrari, o que acontece com a Ferrari, de certa forma, acaba acontecendo com a Haas, acaba acontecendo com a Palmeu, você vê, são equipes que vão muito bem numa classificação, mas o ritmo de corrida já cai por conta de degradação de pneu, que é o mesmo problema que a Ferrari tem. Eles têm ainda um fator, pelo fato de, talvez, usar a unidade de potência Ferrari, consequentemente, devem ter que usar a transmissão ou a suspensão traseira muito parecida com o estilo que a Ferrari faz, apesar de ter certas liberdades mexidas, eles ainda são, sempre essa situação está muito dependente do seu fornecedor. É o mesmo problema da Aston Martin, quando tem algumas limitações de tirar a rastro aerodinâmico, é o mesmo problema da McLaren, quando tem que mexer na suspensão traseira do carro, sempre que você está, você é cliente de alguém, você fica um pouco limitado nessa situação. Então, o que eu observo aqui, só que no caso da Haas e da Alpharmel, isso fica exponencial, fica muito mais do que com a Ferrari, eles não conseguem, realmente, eles conseguem lá o Ruckenberg, faz um Q3, mas não anda o carro na corrida. Então, eles têm que tentar trabalhar um pouco mais essa desassociação com a Ferrari naquilo que é fator preponderante, para os problemas da Ferrari e tentar na sua engenharia se desassociar disso, porque senão vão ficar sempre assim. O que a Ferrari for ruim, eles vão ser muito ruins. Então, vão ficar sempre dependendo dessa situação. Está mutado. Pronto, agora sim. Acaba sendo tanto para o bem quanto para o mal. A Haas ainda tem o pior, o caso pior ainda que é o seguinte, o departamento técnico dele é dentro da Ferrari. Tem lá um escritório lá dentro de Maranello que é lá dentro e você vai pegar. Como você pontuou, eles pegam basicamente quase tudo que eles podem da Ferrari. A Salbe, vou botar a Alfa Romeo, a Lança, ela ainda é um pouquinho diferente, porque ela faz o invólucro da caixa de câmbio diferente, mas os internos são Ferrari, mas o resto é todo. E assim, eles erraram no projeto. Eles erraram no projeto. A Haas ainda é um carro que pelo menos a gente viu fazendo alguns bilharecos em treino, mas como você bem colocou, não segura o carro, é um comedor de pneu com farofa, aquele carro que não consegue segurar ritmo. Acabou sendo, por incrível que pareça, a vinda do Huckenberg de certa forma foi um ganho para a equipe, foi um ganho para a equipe, acho que ele conseguiu puxar o Magnúcia também ali a entregar um pouco mais. Mas fica essa situação que está bom, a Fórmula 1 quer uma equipe americana, fica abarrando Andretti, mas a Haas fica nessa situação que ela chegou ali em 2019 a bater na trave, chegar ali em quinto lugar, mas desde que depois daquela situação da Hit Energy ela despencou ali naquela situação, não sai disso, ela vai tendo os espasmos dela, ano passado ela teve alguns momentos, o Magnúcia logo na primeira corrida chegando ali nos pontos, mas é um modelo que é assim, para um começo eu vejo muito da seguinte forma, para o que você quer fazer, para você começar uma equipe e para você chegar no nível médio, vale a pena você fazer um troço desse, para eu ganhar tempo, eu compro tudo que eu puder o regulamento, eu compro o máximo que eu puder meio que aquela coisa seguinte, eu vou bater na porta de quem sabe, eu vou fazer e vou botar ali, vou cumprir o regulamento. E só para acrescentar nesse exato ponto do que você está falando, se você fizer um corte no meio da tabela, todas as equipes que estão do meio para cima tem um departamento chamado de ciências aplicadas, tem uma unidade de ciências aplicadas, que é uma coisa que não tem nada a ver com o Fórmula 1 especificamente, a Red Bull, por exemplo, da tecnologia faz coisa para o hospital, a Mercedes desenvolve paveleiros, então, são ciências aplicadas, é estudo, pesquisa e desenvolvimento, e do meio para trás não tem, então, se essas equipes não entrarem nisso, é isso que eu queria... se bem que a controvérsia, porque, por exemplo, você vai pegar a Sauber, que é a Alfa Romeo, que vai voltar a ser Sauber agora no ano que vem, ela tem uma puta de uma parte de engenharia, ela tem uma senhora de uma parte de engenharia, por exemplo, a Ferrari, a Ferrari do do EC foi desenvolvida em parte no túnel de vento dela, do túnel de vento dela, a Fórmula 1 usa o túnel de vento da Sauber, então, tem uma parte de engenharia muito forte ali, ela também parte muito ali para outras aplicações, até para outros campos de automobilismo, então, assim, eu entendo até o teu ponto, mas, assim, tem aquelas exceções que fogem a regra, uma das regras é a Sauber, e a Sauber está nesse processo também de transição, de transição, de, assim, a Audi está entrando, a Audi está entrando, a gente está entrando, acionista saindo, mudando gente, também está entrando gente, a relação com a Alfa Romeo era basicamente dinheiro, né, vamos botar, o próprio CEO da Alfa, olha, eu estou, não sei quantos anos, foi o melhor retorno que eu já vi da minha vida, né, que eu estou aqui, então, o cara gastou lá, a Alfa Romeo gastou 20, 30 milhões por ano, que também foi um acordo, de certa forma, para abater parte da dívida que a Sauber tinha com a Ferrari, e teve um puta de um retorno, realmente de exposição, mas tecnicamente não agregou nada, e esse ano teve essa situação de, ficou mais no limbo ainda, com uma dupla de pilotos que assim, por incrível que pareça o Zou, foi muito, acho que para as limitações que foi bem, e o Bottas se apagou totalmente, o Bottas foi aquele cara, como é que eu quero dizer assim, ele viu, acho que ele viu logo aquela situação, não quer dizer, mas o que aparenta, foi aquele cara que viu, que eu não ia para lugar nenhum, eu vou tocar o barquinho aqui, vou fazer o meu, vou fazer, vou ser um engraçadinho, vou dar uma de naturista, vou, vou curtir, vou curtir o processo, vou curtir o processo, vai ser mais lembrado pela bunda no calendário do que pela performance, exatamente, então aí já sim, aquela coisa, e ainda tem um ponto que a Sauber, historicamente, se eu for pegando, isso aí é já desde 93, quando a Sauber entrou na Fórmula 1, ela, mesmo ela tendo, ela tinha, às vezes carros bons, mas que não sabia desenvolver ao longo do ano, quando ela tem um carro ruim, ela vai ruim, aí que emburaca mesmo, né, ano passado ela teve um carro razoável, que depois foi, foi perdendo o fôlego, esse ano, ela perde, depois já começou sem fôlego, sem fôlego, então assim, a dúvida também, aí ano que vem, você volta, você provavelmente, você Sauber, você tem a mesma dupla de piloto, aí você tem um, também um novo diretor técnico, que também é uma volta dos que não foram, que é o James Key, né, que é o, que também fez, que também fez bons trabalhos lá, voltando aí, veio da McLaren, então, é também, é equipe limbo, equipe limbo, aí ano que vem, pode ser que aconteça, que é o seguinte, acerta tudo, opa, aí volta a ser aquela equipe golfinho, aquela equipe que vai, consegue ainda pegar um Q3, vai ali, como é que você consegue fazer uma graça, tal, mas assim, o que me pareceu, foi o seguinte, o Zul, foi talvez a melhor coisa da equipe, o Bottas foi muito de acordo com o que, assim, com o ânimo geral, a equipe foi de um ânimo geral baixo, ele acabou indo junto também, eu queria então, já que passamos pelas 10 equipes, eu acredito que não esquecemos de ninguém, acho que não esquecemos de ninguém, as últimas 5 são, Alpine falamos, Haas falamos, Alfa Romeo falamos, Williams falamos, e tem alguém aí que está no limbo aqui, que eu estou esquecendo, eu acho, já falamos do Alpine, do limbo, Alpine, Haas, Alfa Romeo, Williams, tal, todo mundo, Alfa Tauri, então, para matar de vez, essa nossa análise da temporada, quero perguntar, vou começar com o Tiago aqui, Tiago, gostou, não gostou da temporada, foi o que você esperava, foi mais, foi menos, qual o seu veredito para 2023? Eu pego um pouco também, acho que eu olho a temporada no aspecto de que eu esperava essa curva, que a gente falou no início do vídeo, você, uma equipe que pegou a mão do regulamento técnico na frente, ela vai ter a tendência de evoluir, como aconteceu no período recente da Mercedes, e depois, à medida que você mantém o regulamento, você acaba aproximando as outras equipes dessa questão. O torcedor, por outro lado, de uma forma geral, ele considera uma temporada não muito atrativa, porque teve um domínio exacerbado de uma equipe e tudo mais, mas, no entanto, é o mérito de uma equipe que desenvolveu na frente, saiu na frente de todas, desenvolveu o carro melhor do que as outras, e teve uma temporada grande. Então, o que eu quero pontuar é o seguinte, são duas maneiras de olhar a temporada. Eu, pela minha ênfase, de procurar olhar um pouco mais o desenvolvimento técnico dos carros, não acho que é uma temporada que foi chata de ver, não gostei de ver, não teve disputa, nem nada, porque eu observo por isso que a gente conversou durante todo esse vídeo, que cada equipe tentando desenvolver, cada equipe tentando arrumar solução, cada equipe tentando desenvolver, resolver os seus problemas, eu gosto dessa batalha de projetistas, e acho legal quando tem um mérito. Por outro lado, alguém que queira ver o show, o espetáculo e tudo mais, pode dizer que, ah, não tivemos uma temporada como foi em 2021. São perspectivas diferentes de se ver, e tem uma outra perspectiva diferente. Tem um garotinho que mora lá em Amsterdã, que está adorando essa temporada. Ele se divertiu para caramba com essa temporada, adorou, foi a melhor temporada que ele achou de assistir. Mas tem um outro lá na Inglaterra que achou um saco. Entendeu? Então, tem essas perspectivas diferentes. Eu acho que, do ponto de vista técnico, de desenvolvimento, eu gostei muito de ver as soluções que foram dadas, os caminhos que foram tomados, e me entusiasmo de ver a temporada 24 por isso. Porque eu quero ver a solução que a McLaren vai dar agora para algumas questões desse carro que chegou forte na segunda parte. Quero ver se a Ferrari vai seguir nessa linha de mudança do conceito para se aproximar um pouco mais da frente. E o que vai ser desse tal, desse W15, que eu chamo de W15 sem desculpa, né? São duas temporadas sabendo tudo que não funciona nesse carro, e tudo que funciona nos outros, não tem agora. E a primeira temporada que o James Ellison terá a possibilidade de fazer o carro completo. Então, por esse aspecto técnico, eu achei muito interessante, mas entendo que o torcedor possa ter achado um pouco monótono, ver o mesmo cara ganhar todas as corridas. É, Sérgio, vai lá. Você mutado, que me deu a possibilidade de fazer a pergunta, o que você achou da temporada 23? Não, é assim, pegando esse gancho que o Tiago colocou, é tudo uma questão de perspectiva. Ainda vou mais atrás. Se você talvez for perguntar, que foi uma marca que foi batida esse ano, mas temporada de 88 para o francês e para o brasileiro. Achou maravilhoso. Agora vai perguntar para o italiano. Deve ter achado um saco. Então, também, quando o Schumacher dominava, o alemão adorava. Agora o resto, o italiano, adorava. Agora você vai perguntar para o britânico, vai perguntar para o, sei lá, até para o brasileiro. Para o brasileiro. Não curtir. Então, você sempre vai ter gente, vai ter, vão ter, ainda mais. Nós temos ainda outras nuances. O Verstappista vai adorar. O Rémitista não vai gostar. Então, você ainda tem essas nuances ainda, para se levar a desencontro. Mas, fazendo uma análise separada, uma análise, vamos botar, não é bem protocolar, mas uma, procurando aí fazer imparcialmente. Eu acho que a gente só vai ter noção do que foi essa temporada daqui a algum tempo. A gente vai ter que se distanciar um pouco, deixar vir um pouco mais. Talvez a gente vai ter a noção daqui a algum tempo. Porque é uma coisa que, normalmente, em história, a gente tem muito isso. Ali você está ainda no calor do momento, mas depois você vai se afastando, o tempo vai passando, você vai vendo certas nuances, você vai percebendo, etc. É claro que a gente gostaria de ver, como é que eu quero dizer, como fã de velocidade, como fã de automobilismo. A gente quer ver disputa, a gente quer ver briga e tal. Sim, mas assim, você vê um cara como, assim, o Verstappen como um fora de série. Ele é um cara fora de série. Então, junto a um cara muito bom, com um carro muito bom, e, como é que eu quero dizer, com uma equipe muito boa. Então, você também tem que saber, assim, não é você tem que saber, mas você tem que reconhecer o mérito disso. Você tem que reconhecer o mérito disso. E o que Red Bull e Verstappen fizeram não foi pouco. Foi grande, foi imenso. Claro que a gente gostaria de ver, talvez, se fosse uma briga tipo McLaren, 88, sei lá, Verstappen pede-se estapeando ali até o final do campeão. Seria interessante. Ou como, por exemplo, no 2016, você vê Rosberg e Hamilton, ali o pau torando dentro da equipe, sim, ia ser bacana. Dá um gosto, né? Tudo bem, era uma dominância de equipe, mas você tinha uma briga interna. Você tinha uma briga interna. Então, assim, eu acho que, assim, poderia ter sido melhor, obviamente. Poderia ter sido melhor. mas eu tendo a ver o copo meio cheio, tá? Porque se você for pegar o seguinte, tira o Verstappen, você vai ver, você teria um puta do campeonato. Sim. Você teve, assim, e é uma coisa o seguinte, eu vou procurando trazer os pontos positivos. Nunca na história da Fórmula 1 você teve, por exemplo, treino com 15 carros dentro do mesmo segundo. tá? Dentro do mesmo segundo. Você tendo situações, então, de um grid curto. Acho que, assim, mas nós temos muitas coisas a melhorar, principalmente do lado de fora de pista. A gente tem que ver, por exemplo, essa questão de... que a gente acaba trazendo um pouco para o futebol, mas é você ter uma consistência de decisão de comissário, você tendo uma consistência, como é que eu quero dizer, também da própria entidade que comanda, você tem algumas coisas que acabam impactando na gestão da corrida, né? Então, assim, eu diria, se você for pegar, assim, em relação a outros campeonatos, não foi tão bom, mas a gente já viu um campeonato muito pior do que esse. Já tivemos campeonato muito pior do que esse. Você vai pegar umas coisas ali de 2000, ali de 2000 e pouco, ali também umas coisas ali da década de 2010, você vai ver campeonato chato. Esse, assim, como é que eu quero dizer, ele foi chato até um certo ponto por conta do Bestato. Mas você teve disputas interessantes, você, por exemplo, você teve ali, então, um Alonso fazendo um índice de temporada muito bom, depois você teve um crescimento da McLaren, a própria Mercedes também recuperando dentro do campeonato, que, assim, a gente estava até acompanhando. O que o Hamilton conseguiu fazer esse ano também foi muito bacana, tá? E fez também um bom temporada para o carro que ele tinha, como é que a gente sabe aí, como é que o W14 não entregou, mas a gente viu, como é que, acho que um cara também que muita gente já está começando a dar como acabado, um cara que, ah, já está começando a entrar na descendente, brigar aí pelo vice-campeonato até o final com um carro que a gente sabe que não é tão bom ali, conseguindo fazer, aproveitar muito bem leituras de corrida, aproveitar a oportunidade para conseguir fazer pontos. Então, são esses detalhes que você tem que trazer, que é o seguinte, porra, são coisas, são histórias que você tem que trazer, são histórias muito bacanas, você pega também, por exemplo, o que a gente falou, o que o álbum fez, mesmo com essa, como é que quer dizer, com esse, pô, a corrida da Inglaterra foi muito animada, ele segurando o Hamilton, o álbum segurando o Hamilton ali, então, você tem histórias aí para contar muito interessantes ao longo da temporada, né? Então, por isso que eu digo, acho que a gente só vai ter a noção real do que foi 2023 daqui a algum tempo, que aí a gente vai dar, talvez a real, o real tamanho do que foi, eu diria que assim, não foi, foi uma temporada derrubada de recorde, foi, entrou para a história, né? Entrou para a história, mas você vai colocar assim, eu diria que vai passar, grosseiramente, num manto geral, agora, ela passaria de ano raspando, né? De ano raspando, ali seria um 6,5, 7, quem sabe ele passar no conselho de classe. 7,5 é raspando? Eu comeu 5, então no boletim eu estava lascado. Não, estou falando 6,5, 7,5, não, 6,5, 7 para você passar direto de ano, para você passar direto ali, não ter que ir para a prova final, você passar ali para você ir de férias tranquilo mais cedo, tá? Mas assim, a gente teve campeonatos piores, assim, esse talvez não foi um dos melhores que a gente teve, não teve, fato, a gente tem que ser 2021 da história, 2021 foi outra coisa, talvez tenha sido um pouquinho melhor, é assim, que esse é uma coisa que merece uma outra discussão, para a gente ficar aqui discutindo não sei quanto tempo, mas, não foi um dos piores anos da Fórmula 1. Eu queria, eu só apontuo, assim, também, o que o Sérgio está falando, a gente estava falando um pouquinho antes da live de, muitas questões de corrida de Andúra, tudo mais, que era competido no ano que vem, e tal, eu vejo da seguinte forma, ele me chamou para ser chefe de equipe, para ser que é pior. Chamei ele, chamei ele, para ser chefe de equipe, você vê como está todo mundo doido aqui. Não, mas olha só, exatamente, vou acertar espaço para esses dois malucos. O que eu apontuo é o seguinte, eu vejo que tem alguns torcedores que, pelo menos o que eu vejo nos comentários do canal, mas é assim, o cara diz assim, eu sou torcedor do Hamilton, quando ele liga a TV, o Hamilton está em sétimo e ele desliga. Eu não vejo dessa maneira, eu falei do Kart pelo seguinte, quando eu estava falando com o Sérgio, o Sérgio tem experiência no Endurance e tudo mais, eu falei, Sérgio, pô, os caras estão, eu quero competir no Endurance, os caras entram com sete, com seis karts na equipe, eu não tenho condições de enfrentar esses caras, eu tenho desafio financeiro, eu tenho dificuldade, para mim é motivador essa dificuldade, é um ânimo para mim, caramba, eu vou ter que me arrumar dinheiro para competir, eu vou ter que me desenvolver como piloto, eu vou ter que montar a minha equipe, é motivador isso, mas tem um cara que ele achou a temporada horrível, ele é fã da Ferrari, mas ele ligou a televisão e a Ferrari está em sexto, e aí ele desiste de assistir, eu me lembro daquele comercial que tem do Piquet com o Emerson, eles estão no campo de golfe, aí eles apostam, valendo o quê? Valendo uma cerveja, não sei o quê, eles saem correndo com o carrinho de golfe, assim quando chegam no bar, aí eles, quem chegou primeiro? Pergunta para o Barman, quem chegou primeiro? Quem chegou primeiro foi o alemão ali, na época do Schumacher, então assim, eu sou muito motivado pela questão de dificuldade, então se eu estivesse vendo essa temporada, pela ênfase técnica aqui do canal, eu viria assim, cara, estou vendo a minha Mercedes tendo que desenvolver contra a Red Bull, estou vendo a minha Ferrari tendo que mudar o conceito, a minha McLaren saindo do rabo da vaca e vindo para cima, e agora estou vendo a minha Red Bull tendo que manter esse domínio, será que no ano que vem? Eu veria dessa maneira, eu vejo dessa forma, mas existe o torcedor que ele é o cara que ele é só fã do Hamilton, mas ele ligar a televisão e ver o Hamilton 7 e ele desliga, então são perspectivas diferentes, eu acho que não dá para a gente cravar se a temporada foi horrível ou a temporada foi muito boa, depende muito de que ângulo você está vendo a coisa. Eu gostei, assim, é claro que, é que nem falou, tem que tirar 2021 da história, porque se a gente fosse escolher, todo ano seria um 2021, mas não vai ser, a gente sabe que não vai ser, mas eu também tento olhar para esse lado, acho que antes de ser torcedor de piloto ou de equipe, eu sou uma pessoa que gosta de corrida, e como alguém que gosta de corrida, eu quero ver boas corridas e foi como foi dito, tira o Verstappen da equação e você tem um Pérez brigando pelo título com o Hamilton, é uma perspectiva de se olhar também, existem pontos positivos numa temporada de domínios e também acho que daqui a um tempo é que a gente vai entender a dimensão disso, ainda mais se na próxima temporada o Verstappen não bater mais recordes, porque se na próxima temporada ele não tiver uma temporada tão dominante como essa, daqui a alguns anos a gente vai olhar e vai falar 2023 foi uma coisa tão absurda e eu presenciei e eu vi, é aquela coisa que nem o Hamilton, eu vi o primeiro cara chegar a 100 vitórias na história da categoria, esse tipo de coisa é muito louca, na hora talvez você fica, ok, chegou a 100, mas aí depois você passa e fala o cara tem 100, o Verstappen vence, 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 e está com 54, é muito louco, falta o dobro ainda para ele chegar no Hamilton, é muito louco isso, então, eu gostei do que aconteceu em 2023, eu gostei de ver a evolução de algumas equipes na segunda parte, estou com uma perspectiva boa para o ano que vem, acho que a gente pode ter uma boa temporada, mas 2023 está sim ali no hall das temporadas que eu falo, ok, tiveram boas corridas, boas disputas, boas histórias, acho que dá sim para a gente colocar um que passou de ano para 2023. Bom, e tem um mês, agora nós dois queríamos falar, não batemos roda aqui na turma, não, vai lá Tiago, vai lá, por favor. Eu quero dizer o seguinte, gente, se possível, torcidas à parte, o que nós vimos a Red Bull fazer esse ano é o ápice do que se procura no automobilismo, o carro dominante com um piloto extraordinário, com uma equipe, é o ápice do que se quer, se o torcedor conseguir olhar, aí a gente vai levar algum tempo, como o Sérgio falou, algum tempo para perceber isso, olhar de fora, talvez hoje o francês consiga olhar para a temporada de 88 que o Senna ganhou, e, cara, que temporada fantástica, o Trouxe não ganhou, mas foi uma temporada extraordinária, olhar por uma perspectiva daquilo que a gente está querendo acompanhar no automobilismo, um carro absolutamente dominante com uma equipe é mérito, e o que mais me impressiona hoje é alguns tentando transformar mérito em demérito, como só ganhou por causa do que o carro dominante é justamente o objetivo do automobilismo, construir o carro dominante, botar na mão no piloto competente. Só uma coisa, que é o que eu falo o seguinte, gente, é o que a gente até já comentou já algumas vezes, né, Tiago? Fórmula 1, antes de tudo, é um campeonato de engenharia, é um campeonato que você bota um regulamento, as equipes se inscrevem para fazer o melhor carro dentro daquele regulamento, dentro daquele regulamento, você tem pilotos, é um campeonato de construtores, você tem, então basicamente é o que? Você está lá, é um regulamento que você tem que construir um carro dentro de um regulamento técnico, tem que seguir um regulamento esportivo, mas basicamente é o que? É um campeonato para ver quem constrói o melhor carro, claro, o fator humano vai impactar, claro, obviamente, você tem o fator humano, mas é basicamente um campeonato de engenharia, é isso que eu coloco, às vezes também o pessoal interpreta errado, ah, mas não sei o que, então, piloto, claro, você tem o fator humano, ele sempre vai existir nessa história, embora você já tenha algumas categorias de carro autônomo, mas você vai impactar nisso, você vai ver como você bem colocou, isso aí é o que todo mundo quer, vamos botar assim, grosseiramente, vamos trazer para o futebol, se você aí, você não quer que o teu time, sei lá, ter o campeonato brasileiro, 38 rodadas, não quer que o teu time ganhe 38 rodadas, então, é mais ou menos essa lógica, aí você vai chegar lá no final do campeonato, você, sei lá, pô, vamos fazer um paralelo, de 38 rodadas, você ganha, você perde duas corridas, pelo amor de Deus, mas isso é um saco, não sei o que, não, meu amigo, você vai entrar para a história. esse exemplo que você dá, que eu uso nos vídeos que eu faço, o cara só ganhou o campeonato brasileiro, porque teve o artilheiro no time, porra, o objetivo do futebol é fazer gol, pô, e mesmo você fazendo, o cara fazendo muito gol, não ganha, e mesmo você fazendo muito gol, não ganha, é mais ou menos isso, o cara pode ganhar, você pega o que aconteceu na Fórmula 2, o, quer dizer, o Porsche, ele ganhou uma corrida principal, ele foi muito mais na constância, o cara lá ganhou, ele ganhou o campeonato, conseguiu mais pontos. Aliás, se o Porsche ficar em vice de novo, acho que ele vai jogar peteca, porque... Rapaz, eu tenho a seguinte linha, na Fórmula 2 é o seguinte, ganhou quem pipocou menos, foi a mesma coisa da MotoGP, MotoGP também é o seguinte, quem pipocou menos, levou. Está aí um bom debate para o outro vídeo, um bom debate aí, já tem Abu Dhabi 2020, Abu Dhabi não, já tem temporada 2021, já tem agora MotoGP e Fórmula 2 das pipocadas, já são temas aí, já para a gente ir anotando. Eu voto para a gente fazer um podcast regular. É, rapaz, vai ter que ser mesmo, porque o negócio está bom. Mas, fechando aqui essas duas horas e alguma coisa, que eu já nem sei em quanto tempo está isso aqui, de falação, eu não como desde o café da manhã, vocês imaginam a fome que eu estou. Você é maluco. de ficar falando aqui. Não faça isso, não faça isso, por favor. E ainda, um pouco antes aqui de eu chegar, eu estava na academia, então eu estou morrendo de fome, eu estou morrendo de fome. Eu acho que se não fosse a fome, eu ia fazer vocês falar por mais uma hora ainda aí. Só que o Sérgio tem live, o Sérgio tem live e eu tenho compromisso daqui a pouco. O Tiago está... Ah, live para fazer daqui a pouco. É, então, aí não dá para segurar vocês. O Tiago também, o Tiago tem que chamar mais uns doidos aí para a equipe de kart lá, mas é para poder dar certo. Mas então, eu quero encerrar isso aqui, eu quero agradecer primeiro ao Tiago e ao Sérgio pela participação. Muito obrigado novamente, vocês enriqueceram demais esse vídeo aqui, não é uma questão apenas de tempo, de duração, é uma questão de conteúdo que foi apresentado. Vocês aqui enriqueceram demais o que foi proposto, de falar das equipes, das questões técnicas, da análise de pilotos e tudo mais. Eu fico muito feliz, tenho certeza que quem assistiu a gente também vai aproveitar muito. E, obviamente, mais uma vez falando, todos os links responsáveis aí, os links relacionados ao Tiago e ao Sérgio estarão na descrição e no primeiro comentário fixado. Então, você não perca essa oportunidade de seguir o trabalho deles. E também quero agradecer a quem assistiu, seja que assistiu aí uma horinha, duas horinhas, assistiu tudo, assistiu 99%, ficou bravo porque falou mal de uma equipe, de um piloto. Muito obrigado a você que assistiu, que acompanhou essa temporada de 2023 conosco também. E é isso. Muito obrigado a todos vocês. Todos os links que vocês precisam estarão aí na descrição. Muito obrigado, Sérgio e Tiago. Um grande abraço. Valeu. E falou.